Muito boa noite, é um prazer tê-los aqui novamente. Hoje nós vamos tratar o capítulo 1 da fenomenologia, mas eu queria fazer dois informes rápidos e fazer uma consideração de ordem teórica, de ordem política. Os informes rápidos que o Matheus aqui, queria agradecer também o Matheus, o Matheus Rosa, que está aqui nos auxiliando diretamente aqui na técnica, muito importante para que tudo saia bem. E também a Ilane e o Maico, que ficam dando toda a cobertura dentro do Instituto. E é um prazer tê-los aqui conosco. A questão aqui... Estou com um eco aqui, deixa eu terminar isso aqui, porque está difícil. Deixa eu ver. Bom, vamos lá. Um, as aulas, a apresentação, a apresentação do grupo e a introdução e o prefácio que nós já consumimos aqui, o Matheus informa que elas já estão à disposição para todos, nós vamos reforçar via e-mail, mas já está disponível para todos aqueles que estão chegando com atraso, mas que estão acompanhando. O segundo que eu quero mencionar aqui, o Matheus me avisou, me alertou, me advertiu aqui no início, que nós estamos com uma certa instabilidade no sistema aqui da UFSC, mas em princípio está indo tudo bem, na imagem aqui, para nós está colocada, e quero dizer que para alguém que eventualmente tem algum problema, mantenha-se firme, porque se você não pegar aqui ao vivo, online, você certamente pode se beneficiar depois assistindo a aula. E, finalmente, queria dar um recado, antes de passar a palavra para o Bruce e para o Sandro, que são os professores encarregados hoje de fazer a apresentação desse capítulo extraordinário, como tudo que tem aqui nessa obra. Eu queria mencionar para vocês duas coisas importantes. Eu tenho recebido no Instituto, também eu no Instagram, no Facebook, por todas as vias, muitos retornos de vocês que estão aí no outro lado, são 2.200 inscritos no curso, que estão, na sua grande maioria, completamente entusiasmados e ganhos para a ideia de estudar sistematicamente Hegel. e nós sabemos, temos absoluta clareza da dificuldade que é estudar Hegel. E eu queria mencionar algo aqui muito importante. Hoje, toda sexta-feira, esse grupo que está aqui, mais a Samanta, mais o Rômulo, nós nos sentamos toda sexta-feira para estudar Hegel. isso já estamos fazendo meses a FIA, preparando esse curso e preparando já o debate sobre a ciência da lógica. Muito bem. Esse, eu estou mencionando isso para dizer a todos vocês que o esforço, o trabalho, não depende dessa conversa aqui. O ponto de partida é você aí, em completa solidão, ou num grupo de amigos, ou num pequeno grupo que vocês mencionaram, criaram, etc., para estudar coletivamente Hegel. E é aí, nesse esforço que você se encontra, é aí que reside a vitalidade desse trabalho aqui. É o trabalho teu, aí, que é, eu quero repetir, é duro, o prefácio, a introdução, e depois, como alguém já, em tom aqui, de broma, de sátira, já mencionou, o capítulo 1 e 2, é muito difícil, e espere para ver o 3 e o 4. Mas, também quero dizer aqui que no quinto, no sexto, vocês vão estar com o domínio dessa gramática. Isso é muito extraordinário. Eu estou falando aqui da minha experiência e tenho certeza que estou verbalizando aqui a experiência de todos que estão aqui. A primeira leitura, ela é difícil, mas ela reside no esforço que tu está fazendo. Então, eu quero alertar aqui algo muito valioso, que essa experiência que nós estamos tendo aqui na preparação, no grupo de Hegel, do Iela, é a que você está passando agora aí. Só que você está passando aí agora com a ajuda dessa conversa aqui. sabendo que está participando de um projeto e um projeto que terá continuidade. Razão pela qual todo desânimo, obstáculo, dificuldade, tu está convocado a ultrapassá-la. É isso. O esforço teórico num país empobrecido de ideias, um país devastado, sem rigor na análise, pode ver o resultado das eleições. pensa aí qual foi o documento que tu leu dizendo assim, isso aqui é uma análise, etc. O empobrecimento da sociologia, da política, da ciência política, da economia, está tudo para nós por uma falta de rigor. Então, o que eu quero mencionar para vocês é que essa falta de rigor está vinculada também pelo absoluto desconhecimento do tio Hegel. Tem que estar estudando. É difícil. Isso aqui não é esses autorzinhos de supermercado aí ou de aeroporto ou os rapazinhos, menininhas de moda. Entendeu? Tu veio aqui pegar isso e entrou num lugar errado. Você está num lugar certo, que é para construir uma leitura sólida de Hegel, que é muito importante para os que leem a história, para os economistas, para os filósofos, para os psicólogos, para os politólogos e para o militante solitário e para a pessoa individualmente, para ter uma cultura mais ampla. Nós estamos aqui num trabalho de intelectual público. Isso aqui não é um trabalho de natureza acadêmica, porque se fosse um trabalho de natureza acadêmica, e ela ia fazer um curso de pós-graduação ou uma especialização em Hegel. Nós podemos propor uma especialização em Hegel, mas nós não estamos propondo isso. Nós queremos esse público que está aqui. É você mesmo que nós estamos querendo. que nós queremos que você, na solidão do teu trabalho, se atraque com o Hegel, estude o Hegel e participe disso que nós estamos fazendo aqui. Isso é tão importante, eu quero contar uma breve história política que eu contei hoje no nosso grupo e os camaradas aqui acharam por bem que eu colocasse para vocês. O Hegel, o Leandro Konder, quando escreveu a sua tese de doutorado, o Leandro Konder é um filósofo brasileiro, sabidamente comunista, etc., já falecido, que chama A Derrota da Dialética. Ele mostra como na criação do Partido Comunista Brasileiro e no seu desenvolvimento anterior, a dialética faltou ao encontro, ou seja, os marxistas brasileiros nunca dominaram Hegel. Eu coloco essa história porque o meu amigo Cid Benjamin, lá no Rio, ele conta nesse livro aqui, Graças a la Vida, nesse livro aqui, é um livro de memórias políticas, etc., que ele lançou em 2013. Ele conta o seguinte, ele, vocês sabem a história do Cid Benjamin, entrou na luta armada contra a ditadura, o Cid Benjamin assaltou banco, o Cid Benjamin foi para a cadeia, o Cid Benjamin foi torturado, o Cid Benjamin foi para o exílio, 10 anos, voltou, e nesse livro, na qual ele não renuncia nada da sua luta, ele conta uma história que é o seguinte, ele vinha de uma organização política que professava um marxismo mecanicista, como ele chama. Na verdade, é um marxismo sem Marx e sem Hegel. Na prática, é isso. E ele dizia o seguinte, o desencontro maior da esquerda brasileira durante a ditadura era que, enquanto eles estavam panfleteando, a política operária, que é uma das organizações de crítica ao partidão, ela ficava querendo distribuir e fazer círculos de leitura da ideologia alemã de Marx. Então, imagine a cena, uma organização querendo fazer um grupo de debate sobre a ideologia alemã e a outra panfletando na rua. Esse conto prova algo fundamental, o abissal desencontro entre a militância política e a formação teórica. E é, para cobrir essa lacuna no terreno da filosofia, mas da reflexão política no Brasil que nós, e para pensar teoricamente com potência, que nós estamos trabalhando com Hegel. Tem gente que diz, olha, num momento do Brasil como esse, o Nilton e seus camaradas e o Iela é o culpado de Hegel, tem que se ocupar, é da última, a última violência contra o nosso povo, o último assalto ao Estado, a crise, não sei o quê. E nós estamos dizendo, não, nós temos que estar atentos ao mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós estamos atentos ao estudo de Hegel. Porque, sem teoria, você não vai para a esquina, para além da esquina da tua casa, se bem lhe for. Eu repito isso, é um bordão que me acompanha, porque eu estou absolutamente convencido de todos, eu estou aqui verbalizando uma conversa que é do Sandro, do Bruce, do Francisco, da Samanta e do Rômulo, que não está aqui conosco. o Rômulo não está conosco, porque a sua companheira está provavelmente com Covid, está sob cuidados, ele está lá. E a ausência da Samanta também queria registrar. Mas aqui, está tudo bem, a gente sabe que não vai contar com os seis todo o tempo, mas eu queria mostrar a importância para vocês dessa unidade entre a teoria e a prática, sem o qual toda a teoria será catastrófica e toda política sem a teoria será um desastre. Cedo ou tarde mostra os seus limites mais rapidamente, a despeito das nossas intenções. Então, nós temos uma crítica ao academicismo, está isolado na universidade e também temos uma crítica àqueles que fazem política dispensando a teoria e alguns, inclusive, esnobando a teoria, como se toda a teoria fosse um obstáculo para o avanço da prática política. E não é. Por isso que nós estamos atracados aqui no Tio Hegel. Mas eu repito, isso aqui não é um curso que tu liga o YouTube, abre o YouTube, dá o play ali e começa escutando alguém falando de Hegel. Olha, na dialética do senhor e do escravo que se comporta, não, 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 não. Aqui, o teu trabalho aí, tu aí, isoladinho, você aí sozinha, ou você num grupo, é você que é o centro desse processo. O centro do processo pedagógico é tu atracado na fenomenologia e pensando no futuro que nós vamos marchar junto com a ciência da lógica eventualmente. então, eu quero mencionar aqui para vocês que a despeito de todos os obstáculos, da falta de tempo, da dificuldade, da leitura, e etc., aqueles que leram, tem gente que já leu aqui, a fenomenologia está aqui conosco, tem gente que está tomando contato agora, essa, vencer esse obstáculo é dar um passo além na inteligência brasileira. Vencer esses obstáculos aí, alguns que são fantasmagóricos, outros são reais, é o nosso trabalho pedagógico e é o avanço desse grupo. Então, esse é o recado que eu queria dar, tem muita gente entusiasmada, eu recebo por todos os lados de informação, estou passando para todo o nosso grupo aqui no grupo de WhatsApp, e quero dizer que as impressões que vocês nos mandam, ela é muito importante, e daqui a, quando a gente começar o ano, eu vou mandar para vocês, nós vamos mandar aqui um questionário com resposta de objetivas, não dá para fazer naturalmente, aceitar a redação aí, colhendo, avaliando o curso, avaliando, não o curso em cima, avaliando o desenvolvimento do nosso trabalho coletivo aqui. Está legal? Muito bom tê-los aqui, é muito compensador para todos nós, aqui receber as informações de que está sendo duro, que está sendo difícil, mas que está sendo maravilhoso, o estudo que tu está fazendo do Hegel, não nós aqui, nós estamos aqui, e está todo mundo aí estudando Hegel, mas tu está fazendo esse trabalho de Hegel, e isso é o fundamental, isso é o mais importante, portanto, não desista, não ceda aos obstáculos, não ceda aos fantasmas, se atraque, e a palavra agora está com o Bruce e com o Sandro. A aula hoje é uma aula extensa, livro na mão, vai pegando aí, e o Bruce já inicia. Valeu? Muito bem-vindos, prazer tê-los aqui. Obrigado, Nildo. Bem, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu queria começar dizendo que, como o Nildo já falou, este grupo de estudos da obra Fenomenologia do Espírito, nós temos nos reunido já faz meses, começamos lá no início do ano, as últimas semanas a gente já estava se reunindo segundas e sextas-feiras, e por que que eu estou falando isso? Um camarada falou que o primeiro e o segundo capítulo são difíceis, mas o terceiro e o quarto ficam pior. Até, inclusive, é um amigo meu, é o Ciro, foi aniversário dele esta semana, então, parabéns aí, camarada, feliz aniversário, mas o que eu quero falar é o seguinte, se você for pegar um texto, um livro, um manual para te ajudar a entender Hegel, ele até, de certa forma, te situa no espaço e no tempo, mas quando você começa a enfrentar os parágrafos, você percebe que você não consegue enxergar aquilo que você entendeu lendo em outro livro, um outro autor falando de Hegel, você não consegue enxergar na obra onde que está aquilo, você tem até uma noção geral. E só para vocês terem uma ideia, para essa apresentação eu escrevi um texto, eu li de novo todo o primeiro e o segundo capítulo e eu percebi que como eu passei páginas e parágrafos e páginas pulando reflexões que Hegel fez, que eram fundamentais e que só agora, depois de um longo itinerário, eu pude ler e compreender com maior profundidade. então eu não estou aqui hoje propondo uma visão manual de Hegel, mas eu também não quero ter uma leitura tão difícil que vocês não consigam se aproximar um pouco mais do texto. O que eu fiz foi escrever um texto trazendo tanto menções aos parágrafos da obra e quando eu falo parágrafo eu estou me referindo àquele numeral que fica no início das frases, porque a gente fala parágrafo e a gente pensa parágrafo e não aquele numeral, eu estou falando daquele numeral, então quando eu falar parágrafo 90, estou falando do numeral 90 e tudo que se segue a partir dele. Então eu escrevi um texto, o Sando também escreveu um texto e a gente vai falar tanto da nossa da maneira como a gente tem chaves para a compreensão daqueles parágrafos e vamos ler os parágrafos que nós acreditamos que é a forma mais rica de avançarmos na obra e camaradas não se importem de não estar entendendo tudo, não se importem de às vezes ter que fingir que está entendendo para continuar seguindo, faz parte e de vez em quando na obra vocês percebem que Hegel parece que pega a gente pela mão e dá um resumo assim e nos coloca de novo dentro do texto. Hoje a experiência de vocês pode ser a mesma coisa, pô, o cara está falando lá e não estou entendendo mas de repente ele fala algo pô, isso fez sentido, faz parte, é assim mesmo o processo. Então hoje vamos iniciar o capítulo 1 e 2 a certeza sensível ou isto ou visar e a percepção ou a coisa e a ilusão. Peço que fiquem com o livro em mãos porque a gente vai ler alguns parágrafos. E eu vou começar então o texto que eu escrevi vamos lá o itinerário que a consciência experiencia é o itinerário da dissolução de toda figura que se apresenta como substância para o conhecimento. Estou fazendo uma introdução. Ou seja, ao tentar afirmá-la como essencial ou essente para o conhecimento a figura imediatamente passa para uma figura oposta e tudo que se acreditava afirmar sobre ela acaba se mostrando uma afirmação contraditória. No capítulo da certeza sensível o que Hegel nos mostrará é justamente este movimento de desvanecimento das figuras da certeza sensível ao tentar afirmar isto aqui e agora como o conhecimento mais rico e absoluto. Como veremos ao final tudo o que se afirmou sobre elas torna-se justamente o contrário do que se acreditava afirmar. assim o saber imediato passa a ser o saber mediado o visar do singular passa a ser o enunciar do universal e o absoluto presente passa a ser um processo histórico. Então comecemos pela primeira afirmação do capítulo da certeza sensível no parágrafo 90 parágrafo 90 o saber que de início ou imediatamente é nosso objeto não pode ser nenhum outro senão o saber que é também imediato saber do imediato ou do essente o essente aqui é outra forma de falar assim o que é essencial para o conhecimento aquilo que é é o que se mostra essente e verdadeiro para o conhecimento fecha aspas para Hegel agora volta em mim a primeira figura então que a ciência que a consciência busca conhecer é a do objeto que está aí diante dela dado imediatamente como eu querer falar né o que é isto ou seja eu quero afirmar aquilo que está diante de mim isto aqui agora é esta a o processo de conhecimento da certeza sensível esta figura é para a consciência o essente em sua totalidade e por isto o mais rico conhecimento afirmar isto está aqui agora é a certeza mais verdadeira garantida pelos sentidos no entanto Hegel nos surpreende logo no início do parágrafo 91 vejamos o que Hegel diz abre aspas para Hegel mas de fato essa certeza se faz passar a si mesma pela verdade mais abstrata e mais pobre do que ela sabe só exprime isto ele é sua verdade apenas contém o ser da coisa a consciência por seu lado só está nessa certeza como puro eu ou seja eu estou ali como puro este e o objeto igualmente apenas como puro isto a coisa é para o saber sensível isso é o essencial desculpa a coisa é para o saber sensível isso é o essencial esse puro ser ou essa imediatez simples constitui sua verdade a certeza igualmente enquanto relação é pura relação imediata a consciência é eu nada mais um puro este o singular sabe o puro este ou seja sabe o singular fecha aspas para Hegel então o singular vamos entender isso vamos entender o que Hegel está colocando para a gente o singular seja isto o ser da coisa seja este o puro ser do eu é a imediatez simples ou seja no imediato que eu consigo identificar tem algo que é isto e tem este que está em oposição a isto indicá-lo desta forma o isto que é a coisa e este que é o puro eu em relação com a coisa é a verdade mais abstrata e mais pobre uma vez que há certeza que se exprime pela indeterminação do puro ser o que é isto isto é e o que é este este é e é é uma indeterminação é a indeterminação do ser então isto é e este que com isto relaciona-se também é essa é para Hegel a verdade mais abstrata e mais pobre embora a certeza sensível acredita ser o conhecimento mais rico então Hegel no parágrafo 92 o que Hegel nos coloca abre aspas para Hegel uma certeza sensível ou efetiva não é apenas essa pura imediatez mas é um exemplo da mesma entre as diferenças sem conta que ali se evidenciam achamos em toda parte a diferença capital a saber que nessa certeza ressaltam logo para fora do puro ser os dois estes já mencionados um este como eu e um este como objeto perceba como Hegel ele está enfrentando as figuras que surgem para a certeza sensível ao tentar conhecer o objeto e aí Hegel fala ainda no parágrafo 92 para nós refletindo sobre essa diferença a diferença capital da imediatez entre o isto e o este para nós refletindo sobre essa diferença resulta que tanto um como o outro não estão na certeza sensível apenas de modo imediato mas estão ao mesmo tempo mediatizados eu tenho a certeza por meio de um outro a saber da coisa e esta igualmente na certeza mediante um outro a saber mediante o eu fechaspas para Hegel então a consciência é convencida de ter alguma certeza pela operação com dêíticos para indicar o objeto o que é o dêítico eu já falei para vocês que eu sou na verdade advogado e tributarista e na minha escola de estudo a gente teve um longo processo de conhecimento da filosofia da linguagem circo de Viena estruturalismo linguístico por que eu estou falando isso porque é comum se operar com dêíticos no direito tributário eu vou dar um exemplo quando um contribuinte recebe um alto de infração o que que o advogado inicialmente procura os dêíticos que constam naquele documento como assim os dêíticos são signos linguísticos sem valor referencial próprio e que são empregados para indicar de forma situacional o espaço o tempo ou ainda os participantes em um enunciado então o exemplo de um contribuinte que recebe uma autuação eu vou lá e procuro os dêíticos para saber quando que ele foi autuado em que momento em que lugar ele foi autuado e isso vai estar no documento o local vai estar lá Florianópolis tal dia o fiscal tal esses são os dêíticos que me permitem acessar conhecer aquilo que já passou então dêítico é uma forma é um signo que é operado para indicar o objeto isto este aqui agora daí a certeza sensível valer-se destes signos para se ater ao singular enquanto puro ser presente imediato o isto o que é isto 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 aqui agora e este para indicar o eu que com ele se relaciona de modo inecente e imediatizado e que por isto não é em si mas por meio de um outro qual outro o isto e esta é a diferença capital olha que interessante a certeza sensível quando ela vai ter é conhecer aquilo que está apresentado de forma imediata aqui e agora ela só consegue afirmar que isto isto é e aí a partir dessa relação mediatizada ela tem também o conhecimento do este eu então é uma relação que se dá inecente do ponto de vista essente é o que está como objeto e o inecente que é este que só é conhecido pela relação com isto que é a diferença capital que é a certeza sensível acredita ter como verdade imediata mas como diz Hegel para nós filósofos que já conhecemos o itinerário da experiência da consciência esta relação estabelecida de forma imediata como diferença capital ou isto e o este da certeza sensível é ao mesmo tempo uma diferença dada de forma mediada a certeza de um ou isto se dá por meio da certeza do outro ou este e vice-versa operação portanto de pura mediação dialética donde o ser puro designado como isto ou este se afirmam positivamente pela negação mútua o este eu é o não isto da coisa e o isto da coisa é o não este do eu então o isto e o este acabam se definindo reflexivamente pela relação com o outro isso seria uma mediação dialética esta é a mediação esta é a mediação que passa por trás das costas da certeza sensível por acreditar que isto e este diferenciam capitalmente na imediatez pura mediação que por sinal está na própria certeza sensível ao distinguir o inessencial do essente aquele que não é em si eu se não por meio de um outro o objeto a imediatez da certeza sensível ela já estabelece essa diferença capital o essencial do objeto enquanto isto e o inessencial deste que conhece o objeto que se relaciona com o objeto e que portanto ele é inessencial imediatizado é o que Hegel vai dizer no parágrafo 93 abre aspas para Hegel essa diferença entre a essência e o exemplo entre a imediatez e a mediação quem faz não somos nós apenas mas encontramos na própria certeza sensível na certeza sensível o momento é posto como o essente simples e imediato ou como a essência o objeto o outro momento porém é posto como o inessencial o mediatizado momento momento que nisso não é em si mas por meio de um outro o eu o saber que sabe o objeto só porque ele é fecha aspas para Hegel agora no parágrafo 94 Hegel procura examinar então o essente do objeto na certeza sensível então até aqui a certeza sensível procurou conhecer aquilo que tem de imediato aquilo que para ela na imediatez absoluta da relação tem a sua verdade tem o seu conhecimento mais rico e ela inicialmente parte de uma diferenciação capital que se dá na imediatez daquilo que é o isto da coisa que ela diz que está aqui agora e aquilo que é inessencial porque se define pela relação com isto que é o este eu mediatizado eu sou reflexivo daquilo que está presente daquilo que está apresentado como imediato o objeto e aí Hegel fala parágrafo 94 abre aspas o objeto portanto deve ser examinado a ver se é de fato na certeza sensível mesmo aquela essência que ela lhe atribui e se esse seu conceito de ser uma essência corresponde ao modo como se encontra na certeza sensível pessoal agora agora é o momento que a gente pode prestar bastante atenção porque agora é que a gente vai começar até as tensões no momento em que a certeza sensível vai então afirmar que o essencial está lá no objeto naquilo que que está se apresentando imediatamente como posto o isto absoluto fechaspas para Hegel né a certeza sensível portanto está certa de que o essencial está no objeto imediato e a medida da verdade é dada por isto que está aqui e agora o eu este que se relaciona com isto é inescente não interfere na verdade deste objeto presente daí a crença e uma intuição imediata para conhecer o essencial do objeto esta é a razão esta é a razão que leva a certeza sensível ser indagada que é o isto tudo bem você me diz então que o essencial é o objeto o objeto aqui agora isto que está aqui agora então o que é o isto é é é a indagação que a certeza sensível se faz né o que é isto e é com esta pergunta que Hegel inicia o parágrafo 95 que é o isto abre aspas para Hegel que é o isto se o tomamos no duplo aspecto de seu ser como o agora e como o aqui a dialética que tem nele vai tomar uma forma tão inteligível quanto ele mesmo a pergunta que é o agora respondemos por exemplo o agora é noite anotamos por escrito essa verdade pessoal eu fiz uns recortes só para botar o que eu quero que vocês prestem atenção anotamos por escrito essa verdade né agora é a noite vejamos-nos de novo agora neste meio-dia a verdade anotada devemos dizer então que se tornou vazia fechaspas para Hegel a certeza sensível começa a ter a experiência da impossibilidade de aprisionar o conhecimento singular se não pela estrutura dos universais na busca de tentar revelar o essencial do isto o essencial do que está diante de mim pela indicação disto aqui agora o que se consegue inesoravelmente é significá-lo através de um prévio esquema linguístico e a verdade do imediato passa a ser a verdade do enunciado então olha só esse exemplo que eu estou trazendo para vocês né se Heráclito afirmou algo como ninguém se banha duas vezes no mesmo rio cabe questioná-lo Heráclito qual rio este pois este rio que enuncio é possível banhar-se mais de duas vezes e para não haver dúvidas nós podemos até dar um nome próprio a ele e banhar-se quantas vezes quisermos no mesmo rio o rio da prata o rio nilo etc pessoal parece que Hegel até fez esse exemplo em relação com Heráclito eu não encontrei mas eu estou falando que talvez tenha sido Hegel também que fez essa relação eu só não encontrei a fonte então eu só estou comunicando para vocês que pode ter sido Hegel e como eu lembrava eu decidi colocar mas para não cairmos num ingenuamento numa ingenuidade e uma espécie de nominalismo é preciso lembrar que o rio é um simples universal e o seu significado interpessoalmente compartilhado vai depender das mediações com outras representações igualmente universais o que Hegel está colocando aqui é basicamente aquilo que a certeza sensível tinha de essente aquilo que está de imediato posto aqui agora isto aqui quando ela tenta dizer o que está aqui ela se vê utilizando universais ou gerais isto é uma caneta tudo bem isto aqui também é uma caneta aí vai querer tentar diferenciá-las e eu não consigo aprisionar o singular então na tentativa de dizer o que é essente imediatamente a certeza sensível se vê tendo que utilizar os universais que negam o singular que negam o imediato então nas palavras de Agaben no livro A Linguagem e a Morte livro muito bom inclusive que Agaben faz toda uma reflexão sobre o aí do Dasein em Heidegger e o isto na linguagem de Hegel na filosofia de Hegel para mostrar justamente aquela força que seria a força do negativo na linguagem então nas palavras de Agaben na obra A Linguagem e a Morte abre aspas se efetivamente a certeza sensível tenta interrogar-se sobre o próprio objeto e pergunta o que é o isto fechar pergunta o que é o isto ela então é forçada a ter a experiência de que aquilo que se apresentava como a verdade mais concreta é um simples universal aquilo que ela acreditava que tinha de mais rico no conhecimento é na verdade um simples universal fecha aspas para Agaben ao anotar no papel o que se acreditava ser a singularidade imediata agora é noite o que se efetiva são operações com signos linguísticos e embora Hegel não seja um filósofo da linguagem pois tudo se passa na imanência do plano lógico ontológico daí conhecer e ser seria uma única verdade a dialética por sua vez como se pode perceber começa pela impossibilidade de dizer o que se quer o que se quer dizer vou repetir a dialética começa pela impossibilidade de dizer o que se quer dizer é diante deste fracasso que os signos até então operados para designar o singular essente e imediato passam a operar como mediatizados isto é como um negativo em geral diante do singular isto porque a relação entre a representação presente agora é noite e a coisa ausente o agora que já foi está ligado à lógica do signo aliás essa é a mesma relação que um linguista genebrino desculpa eu não sei se ele é genebrino na verdade um linguista suíço chamado Ferdinand Sussir ele estabelece entre o que ele chamou de significante e significado no seu curso de linguística geral e que Jacques Derrida ele viu as mesmas características na figuração da pirâmide apresentada por Hegel para o signo isto é aquilo que contém almas vivas o significado presente abstrato no bojo de uma estrutura concreta o que seria o significante material mas não precisa isso é só um um tempero aqui no nosso texto então por este passo a consciência salta do imediato da certeza sensível para negando-a alcançar o início do saber ou seja o início do saber passa pelo fracasso de tentar dizer o que é singular na experiência para começar o saber eu já preciso iniciar a negação do singular imediato para se valer dos universais mediatizados é nesta exata medida que o universal como disse Hegel é o fato verdadeiro da certeza sensível e aí eu vou me permitir ler dois parágrafos do fenomenologia do espírito do capítulo 1 o parágrafo 96 e 97 é um pouco mais longo mas são importantes para o desenvolvimento do meu texto então me acompanhe parágrafo 96 abre aspas para Hegel o agora que é noite foi conservado isto é foi tratado tal como se ofereceu como um essente mas se mostra antes como um não essente o agora mesmo bem que se mantém mas como um agora que não é noite também em relação ao dia que é agora ele se mantém como um agora que não é dia ou seja mantém-se como um negativo em geral o agora do enunciado que eu estava até então me utilizando para indicar isto aqui agora ele acaba sendo uma negatividade geral uma vez que ele pode estar sempre afirmando o que já passou o que já não é mais portanto eu fiz esse parênteses voltando aqui para o parágrafo portanto agora é Hegel portanto esse agora que se mantém não é um imediato mas um mediatizado por ser determinado como que permanece e se mantém porque outro ou seja o dia e a noite não é com isso o agora é tão simples ainda como antes agora e nessa simplicidade é indiferente aquilo que se joga em torno dele como o dia e a noite não são o seu ser também ele não é o dia e a noite não é afetado por esse seu ser outro nós denominamos um universal um tal simples que é por meio da negação nem isto nem aquilo um não isto é indiferente também a ser isto ou aquilo o universal portanto é de fato o verdadeiro da certeza sensível frase de Hegel o universal portanto é de fato o verdadeiro da certeza sensível parágrafo 97 agora enunciamos também o sensível como um universal o que dizemos é isto quer dizer o isto universal ou então ele é ou seja o ser em geral com isso não nos representamos de certo o isto universal ou o ser em geral mas enunciamos o universal ou por outra não falamos pura e simplesmente tal como nós ou visamos na certeza sensível mas como vemos o mais verdadeiro é a linguagem nela refutamos imediatamente nosso visar e porque o universal é o verdadeiro da certeza sensível e a linguagem só exprime esse verdadeiro está pois totalmente excluído que possamos dizer ou ser sensível que visamos então olha só fecha aspas para Hegel voltando para o texto Hegel afirma com todas as letras com todas as palavras o universal é a verdade da certeza sensível e a linguagem só exprime esse verdadeiro o universal a designação do imediato passou para a figura da mediação dos enunciados como simplicidade mediatizada termo de Hegel conservando em si o processo de negação do singular pelo qual veio a se realizar o objeto aqui e agora não mais é o essencial mas é o inessencial da certeza sensível enquanto o universal mediatizado meu objeto este que eu enuncio passa a ocupar o polo essencial como uma verdade no eu e é nesse sentido que Hegel apresenta o parágrafo 100 vamos abrir aspas para Hegel o objeto que deveria ser o essencial agora é o inessencial da certeza sensível isso porque o universal no qual o objeto se tornou não é mais aquele que deveria ser essencialmente para a certeza sensível pois ela agora se encontra no oposto isto é no saber que antes era o inessencial aquilo que era mediatizado sua verdade está no objeto como meu objeto ou seja na posição do eu então fecha aspas para Hegel meu objeto ocupo agora o polo essencial mas o objeto de quem? quem é este eu cuja força da verdade está em si? o eu que visa o objeto? qual eu pode estar na relação com o objeto universal do enunciado e não o objeto que se acreditava indicar ostensivamente? a certeza sensível experimentará no eu a mesma dialética da figura do objeto singular este eu possui a mesma credibilidade de um outro eu que enuncia outro objeto a respeito do que está aqui e agora e portanto a verdade de um desvanece na verdade do outro e é o que Hegel vai colocar no parágrafo 101 abre aspas para Hegel eu este vejo a árvore e afirmo a árvore como tal mas um outro eu vê a casa e afirma o aqui não é uma árvore mas é uma casa as duas verdades tem a mesma credibilidade uma porém desvanece na outra fecha aspas para Hegel este eu é também o eu universal não é um eu singular que visa a certeza sensível para recordarmos tudo em uma única frase fracassou ao tentar identificar o essencial tanto na designação do objeto imediato como no eu do visar o essencial passa a estar no eu e no objeto universal o universal é a verdade da certeza sensível e a linguagem só exprime esse verdadeiro a essência da certeza sensível é o todo sem oposição do eu e do objeto universais e não mais o objeto designado como isto oposto ao eu que visa e depois o eu que visa em relação ao objeto não a verdade da certeza sensível agora é o objeto e o eu universais num todo e é justamente o que Hegel vai colocar no parágrafo 103 abre aspas para Hegel a certeza sensível experimenta assim que sua essência nem está no objeto nem no eu e que a imediatez nem a imediatez de um nem de outro pois o que viso em ambos é antes o inessencial ora o objeto e o eu são universais neles o agora o aqui e o eu que viso não se sustém ou não são com isso chegamos a esse resultado de por como essência da própria certeza sensível o seu todo e não mais apenas o momento seu como ocorria nos dois casos em que sua realidade tinha de ser primeiro o objeto oposto ao eu e depois o eu assim é só a certeza sensível toda que se mantém em si como imediatez e por isso exclui de si toda a oposição que ocorria precedentemente fecha aspas para Hegel repetindo o que Hegel disse a certeza sensível experimenta que sua essência nem está no objeto nem no eu e que a imediatez não é imediatez de um ou de outro pois o que se visa em ambos é o inessencial estou repetindo Hegel como vimos o objeto e o eu são universais daí concluir que a essência da própria certeza sensível é o seu todo que se mantém em si com a imediatez eu vou repetir como vimos o objeto e o eu são universais daí concluir que a essência da própria certeza sensível é o seu todo que se mantém em si como imediatez e nas palavras de Hegel parágrafo 104 abre aspas a verdade dessa imediatez se mantém como relação que fica igual a si mesma que entre o eu e o objeto não faz distinção alguma de essencialidade e inessencialidade então a certeza sensível ela começou distinguindo o essencial como isto o inessencial como este eu que só se identifica em relação na posição de reflexiva com o outro depois ela percebe que aquele isto é um singular e que a essencialidade não está no objeto singular mas no universal do eu e aí depois percebe que este eu singular também não é o essencial e sim um eu universal e aí percebe então que a certeza sensível tem a sua verdade na imediatez do todo eu e objetos universais perfeito? estamos até aqui juntos né? seguindo assim o eu se tem a tem firme a relação imediata com o todo da certeza sensível agora é dia e Hegel se volta mais uma vez para a imediatez da certeza sensível buscando ir ao seu encontro e fazer que nos indique o agora que afirma para a certeza sensível a totalidade é a verdade do eu que se restringe a um agora ou um aqui para o eu qualquer verdade posterior a totalidade do imediato será inessencial supra-assunção do essencial ou seja Hegel está preocupado com a totalidade da imediatez a partir do todo do eu e do objeto universal então ele está se voltando agora para aquilo que é imediato na certeza sensível e é preciso penetrar no mesmo ponto do tempo imediato e mostrá-lo a nós tanto para o eu este como para o outro eu que é a dimensão intersubjetiva ou pragmática do que se afirma então vamos lá pessoal a gente provavelmente vai entrar agora nos parágrafos que eu julgo os mais difíceis mas se caminharmos juntos vai ficar mais claro o que então o Hegel vai mostrar é que a certeza sensível vai procurar afirmar o imediato na sua totalidade no seu todo do eu e do objeto universal e vai começar por um ponto que ele pega como exemplo o tempo o agora e é preciso penetrar neste ponto do tempo imediato de modo a mostrá-lo a nós tanto para o eu este como para o eu outro como para o outro eu que é uma dimensão pragmática do eu universal para poder afirmar do tempo que está aqui como verdade para a certeza sensível no caso o agora então olha como é que Hegel coloca essa questão no parágrafo 105 já que essa abre aspas para Hegel já que essa certeza sensível não quer mais dar um passo em nossa direção quando ele fazemos notar um agora que é a noite ou um eu para quem é noite vamos ao seu encontro e fazer que nos indique o agora que é afirmado temos de fazer que nos indique pois a verdade dessa relação imediata é a verdade desse eu que se restringe a um agora ou um aqui a verdade desse eu não teria a mínima significação se a captássemos posteriormente ou se ficássemos distante dela pois ele teríamos supra-assumido a imediatez que ele é essencial devemos portanto penetrar no mesmo ponto do tempo ou do espaço mostrá-los a nós isto é fazer de nós um só e o mesmo que eu que sabe com certeza e vejamos assim como está constituído o imediato que nos é indicado fecha aspas para Hegel temos só mais algumas algumas páginas tá pessoal como foi dito é preciso penetrar no mesmo ponto do tempo e do espaço imediato e mostrá-lo a nós e nos parágrafos 106 e 107 Hegel penetrará no ponto indicado do agora vou me permitir lê-los quase na integralidade pois a meu modo de ver são fundamentais para a compreensão da dialética neste capítulo então vamos acompanhar agora com bastante atenção pessoal vamos lá parágrafos sexto e sétimo da obra do capítulo primeiro o agora é indicado este agora agora já deixou de ser enquanto era indicado o agora que é é um outro que o indicado e vemos que o agora é precisamente isto quando é já não ser mais o agora como nos foi indicado é um que já foi e essa é a sua verdade ele não tem a verdade do ser é porém verdade que já foi mas o que foi é de fato nenhuma essência ele não é e era do ser que se tratava parágrafo 107 vemos pois nesse indicar só um movimento e o seu curso que é o seguinte primeiro movimento indico o agora que é afirmado como verdadeiro agora é a verdade mas o indico como o que já foi agora 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 supra-assumo ou como um supra-assumido ou seja eu a positividade da minha afirmação está justamente na negação daquilo que já não é supra-assumo a primeira verdade segundo movimento agora afirmo como segunda verdade que ele foi que está supra-assumido terceiro movimento mas o que foi não é supra-assumo o ser que foi ou o ser supra-assumido a segunda verdade nego com isso a negação do agora e retorno a primeira afirmação de que o agora é vamos tentar entender isso que para mim é o ponto central aqui do nosso texto porque é a reflexão dialética que Hegel faz que Hegel nos apresenta quando a certeza sensível tenta dizer o que é o agora aqui é oportuno lembrar as reflexões que Santo Agostinho fez sobre o tempo no capítulo no livro 11 da obra Confissões e olha o que diz Santo Agostinho abre aspas para Santo Agostinho o que é o tempo então se ninguém me perguntar eu sei mas se quiser explicar ou seja se ele quiser dizer há alguém que me pergunte eu já não sei mais mas é com segurança que afirmo saber que se nada passasse não haveria tempo passado se nada sobreviesse não haveria tempo futuro e se nada fosse não haveria tempo presente logo aqueles dois tempos passado e futuro em que sentido eles são se o passado não é mais e o futuro ainda não é mas o presente se fosse sempre presente e não se tornasse passado não seria presente e sim eternidade logo se o presente para que seja tempo há de se tornar passado como podemos dizer a respeito dele também que é se a razão de sua existência é deixar de ser olha o que diz Santo Agostinho agora de maneira que não afirmamos com verdade que o tempo é se não porque ele tende a não ser fecha aspa para Santo Agostinho o fluxo temporal é inapreensível visto que o passado já foi o futuro não chegou e o presente bem o presente que se quer indicar acabou de passar por isso Agostinho de forma muito perispicaz traz as noções temporais de presente do passado como memória presente do futuro como expectativa e o presente do presente e o presente do presente como visão na alma abre aspas para Santo Agostinho é o último parágrafo de Santo Agostinho mas ele é muito esclarecedor contudo o que por hora é claro e límpido é que tanto que é futuro quanto que é passado não é e não se diz propriamente os tempos são três passado presente e futuro mas talvez se devesse dizer propriamente os tempos são três o presente do passado o presente do presente e o presente do futuro esses três de fato estão na alma de alguma maneira e não os vejo em outro lugar o Santo Agostinho não vê os enunciados temporais se não na alma porque se ele tentar falar aquilo que é o tempo fora do que está na alma ele não consegue dizer ele já tem aquele fracasso que diz Hegel é o começar da dialética é o fracasso de tentar dizer e não conseguir afirmar o que queria se dizer então ele fala que não os vejo em outro lugar a memória presente do passado a visão presente do presente e a expectativa presente do futuro então olha só pessoal esta ideia de tempo já estamos chegando já no fim tá esta ideia de tempo em Agostinho que está na alma como ele diz se for traduzi-la em chave linguística são os deíticos temporais em um enunciado por exemplo amanhã teremos a revolução brasileira é um enunciado presente referente ao que se espera experienciar futuramente agora vamos estudar Hegel é um enunciado presente relativo ao tempo que se experiencia como presente Agostinho portanto não define o tempo em si mas o modo como a alma o apreende se preferir a maneira com a qual a linguagem estrutura a experiência do tempo por isto mais uma vez o universal é a verdade da certeza sensível e a linguagem só exprime esse verdadeiro Hegel por sua vez demonstrará esta experiência do tempo como experiência dialética a começar pelo fracasso da consciência na tentativa de visar o imediato do agora de dizer o que queria dizer ao tentar intuir o agora o que eu consigo é enunciar um outro agora referente um agora que já foi um não agora esta é a contradição do enunciado da certeza sensível o que indica o ser é uma relação determinada com o não ser se eu tentar comunicar o que é este momento para outra pessoa o que eu consigo é falar do momento que traz consigo o não momento experiência de negação determinada na enunciação em uma frase em uma frase o agora enunciado é a contradição de indicar um agora que nunca é agora mas nem por isso eu deixo de comunicá-lo retomando a ele pela linguagem esta é a verdade do agora eu posso voltar a falar deste agora que foi pela enunciação do que se indica como agora daí Hegel dizer que a verdade do agora e da indicação do agora no enunciado está na relação reflexiva que se põe como muitos agora ou um simples que permanece no ser outro o que ele é dito de outra forma o agora indicado pelo enunciado traz em si a negação do que indica e que refletidamente o determina eu diria que é uma das frases mais difíceis que nós temos para enfrentar mas essa forma reflexiva dialética de tentar entender como algo se afirma a partir de uma negação de um outro a gente vai encontrar em toda a obra da fenomenologia eu diria que a obra fenomenologia do espírito é o exercício de fazer isso com figuras ou seja tentar afirmar uma figura e e claro identificar como afirmando o seu oposto que se vale daquilo que negou para poder se determinar só deixa eu ver uma rápida consideração aqui que eu poderia dizer que essa apreensão do tempo do Agostinho serve a consciência imediata o tempo está imediatamente em relação a coisa ah perfeito perfeito o Francisco aqui fez uma consideração que claro para Agostinho essa apreensão do tempo está relacionado com a consciência aqui imediata como eu disse Hegel vai trazer uma experiência dialética de mediação e a gente vai trazer já vamos falar dela aqui na sequência mas continuando o agora é um universal logo se atualiza pela ação da fala ao designar os muitos singulares que agora já foram é uma negação do singular pelo universal que ao tentar realizar-se pela experiência da designação conhece o fracasso do imediato e reflete em si o processo de mediação e esta é a verdade da certeza sensível a designação é sempre uma significação e o absoluto é sempre uma história e nas palavras de Agabin abre aspas né tão logo a certeza sensível tenta sair de si e indicar aquilo que quer dizer ela percebe necessariamente que aquilo que acreditava poder abarcar imediatamente no gesto de mostrar é na realidade um processo de mediação aliás uma autêntica dialética que como tal contém em si desde sempre uma negação fecha aspas estamos indo agora para as últimas páginas o processo de negação e mediação é autêntica dialética movimento de supra-assunção ou seja de consumo ou aniquilamento das coisas a sabedoria de consumar o sensível que os animais já possuem como Hegel nos mostra no parágrafo 108 abre aspas para Hegel o iniciado consuma de uma parte o aniquilamento dessas coisas e de outra vê-las consumarem seu aniquilamento nem mesmo os animais estão excluídos dessa sabedoria mas antes se mostram iniciados no seu mais profundo pois não ficam diante das coisas sensíveis como em si e sentes mas desesperados mas desesperando dessa realidade e na plena certeza de seu nada as agarram sem mais e as consomem e a natureza toda celebra como eles esses mistérios revelados que ensinam qual é a verdade das coisas sensíveis e nos últimos parágrafos do capítulo Hegel ao aprofundar a crítica às filosofias da intuição sensitiva do empirismo do acesso ao absoluto pelo imediato da experiência ele estabelece a base que confrontará até hoje todos os filósofos ditos da diferença estou pensando aqui em Heidegger em Deleuze em Leotard o Bruce só uma pequena observação eu estou vendo que você está um pouco preocupado com cumprir o tempo mas as pessoas estão perfeitamente entendendo nós não perdemos público ao contrário está aumentando então eu gostaria que você tomasse mais parcimônia que tem vários motivos para ir mais lento ter uns tempo ninguém vai para a balada porque não dá para sair perfeito tem mais unidade para isso então vai firme então tá vamos desacelerar um pouco o Sandro quer fazer um comentário não uma pergunta uma questão de ordem será que depois da fala do Bruce a gente não faz um intervalinho de cinco minutos para o pessoal poder se reorientar e tomar uma água e fazer as coisas só queria dizer que está todo mundo dizendo que está muito boa a explicação tem que manter num ritmo um pouquinho mais parcimonioso mas está bem podemos tirar e dar dois minutos três minutos para o pessoal no banheiro e tal e tomar um cafezinho para acordar mais mas vai com parcimônia Bruce temos todo o tempo do mundo pega assim uma explicação um tempo bolivariano que é um tem perfeito 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 a gente fica preocupado com o tempo pessoal porque não fica não fica regra é uma porrada atrás da outra mas então tá eu vou eu vou um pouco mais calma embora já esteja finalizando então eu só vou com mais calma e retomando só algumas parágrafos aqui anteriores que eu passei um pouco com uma certa pressa e aí a gente pode com calma e encerrar essa primeira apresentação então eu vou voltar só a do seguinte parágrafo que eu estava lendo tá ao tentar intuir o agora o que eu consigo é enunciar um outro agora referente a um agora que já foi um não agora esta é a contradição do enunciado da certeza sensível ô Sandro tu pode deixar no mudo se ela tá fazendo tranquilo beleza meu velho esta é a contradição do enunciado da certeza sensível o que indico ser uma relação determinada com o não ser desculpa o que indico ser é uma relação determinada com o não ser se eu tentar comunicar o que é este momento para outra pessoa o que eu consigo é falar do momento que traz consigo um não momento porque já passou experiência de negação determinada na enunciação porque se eu me refiro ao tempo como agora para me comunicar com o Sandro este agora que eu me refiro já ele faz ele faz justamente referência a um não agora e esta contradição que a negação daquele singular agora mas que está supra-assumido nesse universal agora do enunciado é justamente a verdade da certeza sensível que é o início de uma experiência dialética na tentativa de afirmar a figura imediata da certeza sensível então em uma frase o agora enunciado é a contradição de indicar um agora que nunca é agora mas nem por isso eu deixo de comunicá-lo retornando a ele pela linguagem ou pelo universal esta é a verdade do agora eu posso voltar a falar deste agora que foi pela enunciação do que se indica como agora daí Hegel dizer que a verdade do agora e da indicação do agora no enunciado está na relação reflexiva que se põe como muitos agora ou um simples que permanece no ser outro o que ele é ou seja um simples que permanece no ser outro o que ele é essa é como a gente entende a reflexividade em Hegel é quando você permanece no ser outro o que ele é você se utiliza de uma relação reflexiva com o outro para se determinar o que é dito de outra forma o agora indicado pelo enunciado traz em si a negação do que indica e que refletidamente o determina o agora é um universal logo se atualiza pela ação da fala ao designar os muitos singulares agora que já foram é uma negação do singular pelo universal que ao tentar realizar-se pela experiência da designação do indicar conhece o fracasso do imediato e reflete em si o processo de mediação e esta é a verdade da certeza sensível a designação é sempre uma significação e o absoluto do imediato é sempre uma história ou seja é sempre um processo e aqui como eu falei nas palavras de Agbe tão logo a certeza sensível tenta sair de si e indicar aquilo que quer dizer ela percebe necessariamente que aquilo que acreditava poder abarcar imediatamente no gesto de mostrar é na realidade um processo de mediação aliás uma autêntica dialética que como tal contém em si desde sempre uma negação aquela negação do singular cuja verdade está no universal o processo fecha aspas para Agabin o processo de negação e mediação é a autêntica dialética movimento de supra-assunção ou seja de consumo ou aniquilamento desses singulares desses istos e aí a sabedoria de consumar o sensível que os animais já possuem porque aqui Hegel a crítica aqui é justamente a um saber da intuição sensível do acesso ao absoluto daquela ideia de que o saber pode estar no imediato da experiência o que em grande medida é a crítica aos empiristas como ele vai colocar nos últimos capítulos nos últimos parágrafos e aí Hegel já está colocando que os animais já possuíam essa sabedoria que isto aqui diante de mim tem que ser consumado consumido aniquilado então Hegel no parágrafo 108 essa frase é muito boa o iniciado consuma de uma parte o aniquilamento dessas coisas e de outra vê-las consumarem seu aniquilamento nem mesmo os animais estão excluídos dessa sabedoria mas antes se mostram iniciados no seu mais profundo olha presta atenção no que Hegel fala pois não ficam diante das coisas sensíveis como em si essentes o animal não fica diante da coisa sensível como se fosse um essencial o em si essente mas desesperando dessa realidade e na plena certeza de seu nada lembra quando lá no início a gente falou que aquilo que parecia ser o mais rico no final das contas é o mais pobre que é a afirmação de isto é ou seja do ser é o que tem de mais pobre para o saber a indeterminação do ser por isso que na plena certeza de seu nada as agarram sem mais e as consomem e a natureza toda celebra com eles esses mistérios revelados que ensinam qual é a verdade das coisas sensíveis e agora nos últimos parágrafos do capítulo ao aprofundar a crítica as filosofias da intuição sensitiva do empirismo do acesso absoluto pelo imediato da experiência Hegel estabelece a base que confrontará até hoje todos os filósofos da diferença os filósofos ditos da diferença como Heidegger Deleuze Lyotard Derrida que em última análise são filósofos que retornam a Nietzsche que retomam Nietzsche então eu peguei aqui o Nietzsche e a filosofia de Gilles Deleuze e vejo o que Gilles Deleuze fala justamente para a defesa dessa singularidade dessa diferença diante da força de supra-assunção da dialética olha o que diz Deleuze o anti-hegelianismo atravessa a obra de Nietzsche como fio condutor da agressividade podemos segui-lo já na teoria das forças em Nietzsche a relação essencial de uma força com outra nunca é concebida como um elemento negativo na essência em sua relação com uma outra a força que se faz obedecer não nega a outra ou aquilo que ela não é ela afirma sua própria diferença e se regozija com esta diferença e segue Deleuze Nietzsche substituiu o elemento especulativo da negação da oposição ou da contradição pelo elemento prático da diferença objeto de afirmação e de gozo e nesse sentido que existe um empirismo Nietzscheano vamos lembrar que Deleuze é o filósofo do empirismo transcendental das sínteses passivas que a gente vê lá no anti-édipo dizer que a dialética é um trabalho e o empirismo um gozo basta para caracterizá-los e quem nos diz que há mais pensamento num trabalho do que num gozo pergunta Deleuze e fecha aspas o empirismo de Deleuze procura afirmar esta positividade da diferença antes dela ser negada pelo movimento de supra-assunção da dialética e o curioso é tentar estabelecer esta filosofia do singular do isto do imediato a partir das estruturas universais imediatizadas da linguagem estes que colocam tal afirmação a da positividade da diferença do singular dizem imediatamente o contrário do que visam essa é a frase de Hegel dizem imediatamente o contrário do que visam como nos apresenta Hegel no último parágrafo do capítulo e ele encerra com a seguinte frase falam porém abre aspas para Hegel no último parágrafo que é o 110 falam porém de coisas efetivas objetos sensíveis ou externos essências absolutamente singulares etc quer dizer é só o universal que falam dessas coisas por isso o que se chama indizível não é outro que o não verdadeiro não racional puramente visado essa crítica de Hegel no final do capítulo da certeza sensível é uma crítica poderosíssima contra todos os filósofos da dita filosofia da diferença então assim como agora seguindo para a nossa já para o poder radeiro assim como Cronos fez com seus filhos também deuses que eram engolidos e preservados em seu bojo segundo a poesia de Zildo até a agonia de Zildo a filosofia da diferença procura fugir escapar desta dialética tal como fez Zeus e estabelece e procura estabelecer uma defesa racional do irracional a descrição do indescritível e para isto se vale de centenas de páginas para falar da positividade do singular enquanto afirma sua resistência à dialética dos universais mas claro enquanto falam eles acabam suprassumindo esta diferença as próprias estruturas da linguagem dos universais bem como as respectivas categorias históricas presentes então se a dialética é um rememorar do resultado das forças em luta como coloca Deleuze na obra Nietzsche a filosofia a diferença pode ser este ímpeto existencial de sobrevivência na guerra mas novamente Hegel nos lembra falar da diferença é justamente afirmar o contrário do que se queria afirmar na busca pelo singular o que eu alcanço são os universais ainda que se tente a todo custo conhecer o absoluto imediatamente dado como se pudéssemos escolher ser uma mônada nada nos afastaria das mediações históricas socialmente compartilhadas então ao tratar da positividade do negativo o que faço é inevitavelmente supraassumi-lo e na realização do saber da certeza sensível tudo que era singular e imediato o eu o objeto e a forma de conhecê-los resulta na percepção dos universais que é o próximo passo no itinerário da experiência da consciência e aí eu vou deixá-los com o camarada Sandro está no mundo Sandro e já deixo já comunico que se eu passei muito rápido foi uma 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 pressa que não precisava ter mas a gente vai ter muitos encontros ainda e a gente vai debater e eu vou pegar as perguntas e a gente vai vamos seguir junto pessoal Sandro concluiu então Bruno concluindo então acho que nós poderíamos fazer um pequeno intervalo brevíssimo três ou quatro minutos sei lá o pessoal tomar uma água estar assistindo mudar um pouco a posição levantar um pouco isso é importante porque esse tema é pesado enfim requer atenção então é bom se mexer um pouco eu vou aproveitar e vou buscar uma água para mim e ao voltar então a gente dar início para o capítulo 2 que é a percepção com a coisa e a ilusão certo pessoal são 21 são que horas são agora? 8h26 8h30 a gente retomou certo? Sandro só tem que dar uma olhadinha no teu áudio quando você saiu o teu áudio estava muito distante dá uma faladinha aí pois é me parece que ele está com um um ruído não é isso? não está com um ruído não ele está ele está como se tu estivesse falando distante do microfone mudou alguma coisa você programou diferente e tal o Chico está dizendo para ver o cabo não sei estava funcionando perfeito isso aí é tá agora está agora como você está mais próximo eu estou ah você está e os unidos e os unidos está com algum tipo de vou levar as unidas está vendo é agora Sandro tu bloqueou não é o som você bloqueou o som então quando você falou mais próximo do microfone voltou até a qualidade do áudio que o Bruce estava apresentando então mas você está sem som agora não estou te ouvindo estava funcionando perfeitamente pois já está pois é não até há pouco e agora agora melhorou um pouquinho mas ele está com ruído estranho isso talvez Sandro tu vai ter que falar um pouquinho mais alto será que se sair entrar de novo não pode ser dá para pedir para o tenta tenta faz isso aí sai agora e entra tá tá então para você que estamos escutando aí o bom Sandro já vai exatamente nós o Cláudio exatamente vamos resolver sim Sandro eu vou desligar quando ele entrar novamente eu vou trocar o mudo aqui no meu e eu já fiz mas vamos ver estava tudo perfeito o Sandro no início estava ótimo aí agora aconteceu alguma coisa lá mas vamos ver que isso é uma exatamente o Eduardo está dizendo que esse barulho é o microfone perto do HD Sandro o computador ligado agora voltou normal agora está bom ah legal legal muito bem vamos começar então o Bruce vai voltar para a sala e aí Bruce vamos lá então que horas são vamos ver aqui muito bem então dando sequência à exposição do Bruce sobre o capítulo 1 nós vamos iniciar agora então o capítulo 2 que se chama a percepção ou a coisa da ilusão o meu a minha reflexão aqui de certo modo será parecida vai seguir mais ou menos o mesmo padrão da exposição do Bruce será um texto no qual eu vou inserir leituras próprias do livro fenomenológico eu e o Bruce concluímos que esse modo de expor talvez seja aquele que melhor respeite o texto e que seja e que de certo modo consiga um certo adquirir um certo rigor muito bem então minha primeira observação sobre esse capítulo 2 remete de certo modo ao que o Bruce colocou aí e essas observações breves que eu vou fazer aqui bem breves mesmo é no sentido de rincar que há uma analogia entre o capítulo 2 e o capítulo 1 no ponto de vista da exposição propriamente do conteúdo então eu acho que vocês conseguiram perceber que a exposição do Bruce segue três momentos e a exposição da percepção do capítulo 2 também se apresenta em três momentos que momentos são esses o momento ou a perspectiva do objeto o momento e a perspectiva poderíamos chamar assim do sujeito e de uma totalidade unitária o terceiro momento então esse aspecto estruturante digamos assim da exposição é o que se é o que dá para aproximar como uma analogia entre o capítulo 1 e 2 mas há uma diferença importante há mais diferença na verdade mas uma do ponto de vista estruturante salta aos olhos é que no capítulo 2 o objeto propriamente o objeto da percepção no caso do capítulo 2 ele vai emergir de um processo anterior o que não é o caso no capítulo 1 no capítulo 1 há um processo de imediatez absoluta não há um processo anterior que digamos assim elabore por suas contradições e pelos seus processos um objeto que se converte por assim dizer ou que se apresenta por assim dizer como um objeto para determinada figura ou para a figura de consciência do capítulo 1 não é o caso para o capítulo 2 no capítulo 2 então somos lançados já no que é um aspecto bastante característico da fenomenologia do espírito o objeto da consciência veio a ser a partir de um processo anterior cujo resultado é o desvanecer total deste objeto da figura de consciência assim o que se apresenta como objeto não recorda o seu passado é assim real mas de certo modo ou melhor ainda é um real mas abstrato é importante a gente tratar desse aspecto da abstração do objeto propriamente da figura de consciência tal como ele se apresenta no início né então um ponto que eu quero comentar aqui é que o início de cada figura de consciência é um resultado e como resultado por ser apenas início ele é abstrato tá então assim se nós formos olharmos a estrutura de exposição do capítulo 2 nós vamos observar que do parágrafo 111 até 116 Hegel nos apresenta e nos aproxima do que veio a ser o objeto propriamente dito da percepção que é a coisa então isso é importante a gente já ter em mente quando a gente ler é ler o capítulo 2 né que o objeto da percepção é o que o Hegel vem chamar de coisa tá mas quando ele faz isso né ele o faz da perspectiva do filósofo que está de posse do saber absoluto ou como vimos também no prefácio do saber efetivo ou do saber da ciência e que portanto sabe que a coisa da percepção o objeto propriamente da percepção emergiu então da experiência anterior no entanto este movimento está interditado para a consciência envolvida nessa experiência ou para a figura de consciência que Hegel chama de percepção por isso no parágrafo 111 Hegel nos remete à figura anterior e nos faz lembrar que na certeza sensível reproduz aqui um pouco Bruce desvaneceu sua essência objetiva no singular imediato e nesse momento dialético vem a ser universalidade sensível coisa desvaneceu o visar da certeza sensível e o perceber tomou o objeto tal como ele é em si singularidade verdadeira ou singularidade universal o ser em si ou uno conforme nós vamos ver então nós já somos já estamos aqui né o Hegel já está nos apresentando de certo modo né o que é o objeto da percepção que é a coisa então poderíamos ler aqui um trechinho do parágrafo 111 vou botar meu óculos aqui para nós diz o Hegel no parágrafo 111 segundo parágrafo né para nós esse princípio emergiu como resultado por isso nosso aprender da percepção não é mais um aprender aparente como o da certeza sensível mas sim um aprender necessário ponto veja só né então ele está dizendo que a coisa vem a ser necessária a partir né do desvanecer do que era o objeto da certeza sensível então no capítulo que o Bruce apresentou né nós não estamos diante dessa necessidade da existência propriamente do objeto da certeza sensível mas no capítulo 2 e a partir do capítulo 2 isso sempre se será recorrente e necessário até mesmo a apresentação e o desenvolvimento da obra a fim de indicar o caminho da leitura do capítulo é importante destacar que os primeiros parágrafos estão condicionados à perspectiva do filósofo tal como eu já falei mais à frente demonstrarei como esse procedimento encontra plena legitimidade na fenomenologia do espírito uma dica importante então para quem vai ler o Hegel para aqueles que são iniciantes na leitura é que quando o Hegel pretende nos indicar essa perspectiva que é a perspectiva do filósofo daquele que está de posse do saber efetivo como ciência que se dá ao final do processo todo do itinerário todo da consciência usa a expressão para nós então fiquem atentos a esse aspecto na leitura ele muitas vezes nos ajuda a organizar melhor a nossa leitura e não se confundir ao longo do texto e ao longo da leitura então esses parágrafos 111 até 16 nesses parágrafos não se trata da perspectiva da consciência envolvida na experiência mesmo por isso o início do capítulo Hegel nos diz que o objeto da percepção é coisa e que ao mesmo tempo é o movimento veja só a coisa para o filósofo para Hegel não é uma coisa ou ainda é uma coisa que é um movimento ou que veio a ser a partir de um movimento isto é Hegel sabe isso porque ele é a perspectiva do para nós Hegel está se adiantando a experiência da consciência imediata não é assim que se apresenta para ela mesma não é assim acho que nós tivemos um problema com a conexão do Sandro hein certo você está ouvindo ele Bruce não não ele está parado aqui também travou aí infelizmente travou isso aí vamos seguir um pouquinho que deve retomar ossos do ofício meus camaradas mas o Sandro deve entrar inclusive quero informar a todos que ele 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 exatamente ele mudou lá mudou até a rede dele vamos aguardar dois ou três minutinhos senão nós podemos fazer uma mudança aqui mesmo né seguir um roteiro ainda o Francisco tem um comentário para fazer já aproveita e não vamos perder tempo não vamos embora vamos lá então é só aproveitar fazendo o final né eu queria comentar então só algumas passagens né para do capítulo anterior que o Bruce expôs né só alguns pontos que sempre é muita coisa a exposição do Bruce foi completa pra caramba mas sempre tem alguma coisa que vale a pena mencionar até vou fazer mais um trabalho de contextualização de certa forma do que o Hegel está fazendo ali né então a ideia né qual que é o lugar que ocupa essa figura de consciência na fenomenologia a consciência imediata a estrutura da fenomenologia como a gente viu no pré-fase da introdução qual que é ela pega a forma de consciência mais indeterminada mais pobre né mais ingênua pra usar né o termo do Álvaro Vieira Pinto né que essa que essa figura da consciência imediata que é puramente que só recebe as impressões sensíveis até levar pra forma de consciência mais concreta né que é quando a gente chega no saber absoluto mas pra isso a gente vai ter que chegar a forma de consciência que é o próprio espírito né que deixa de ser a consciência do indivíduo muito bem né então essa primeira forma de consciência é o que a gente conhece na filosofia como empirismo o Bruce comentou bastante isso mas é só alguns pontos pra salientar o empirismo mas também uma certa forma de ceticismo né então o que o Hegel fala é mais ou menos o que ele tá criticando em termos filosóficos essa ideia de que todo saber pode se dar imediatamente na experiência e no máximo em certas regularidades que a experiência sensível pode fornecer né e o que ele fala que isso contradiz a si mesmo né porque a partir do momento enquanto você nomeia alguma coisa quando você fala de um conceito né você já tá saindo por exemplo caneta mas caneta é essa caneta ou essa né quando essa caneta é um conceito geral que tá abarcando uma série de fenômenos sensíveis essa caneta é um fenômeno sensível essa caneta é outra essa é azul essa é vermelha então essa ideia de uma universalidade que surge é da pura experiência imediata sensível né então eu quero citar aqui rapidamente só pra comentar essa passagem no parágrafo 109 que tá na página 92 do pdf é então eu vou ler aqui rapidinho é pois de admirar que se sustém contra essa experiência como experiência universal mas também com uma afirmação filosófica e de certo como resultado do ceticismo que a realidade ou o ser das coisas externas enquanto estas enquanto sensíveis tem uma verdade absoluta para a consciência uma afirmação dessas não sabe o que diz não sabe o que diz não sabe o que diz o contrário do que quer dizer né então basicamente o Sandro já voltou então vou terminar aqui rapidinho esse comentário que era só pra ganhar o tempo remetendo que essa crítica que o Hegel tá fazendo ao empirismo ao ceticismo no que ela se refere né não é que o Hegel rejeita o conhecimento empírico pelo contrário tem um texto de 1802 que o Hegel escreve sobre as relações entre o ceticismo e a filosofia um texto então anterior a fenomenologia cinco anos antes no qual ele vai criticar a obra do Schultz que era um que era um cético alemão da época né seguidor do Hume né que toma então ele vai comparar por exemplo o ceticismo contemporâneo moderno né como do Schultz com o ceticismo antigo né dos gregos então o que que ele vai fazer né então o Hegel ele caracteriza essa forma de consciência imediata como uma contemplação bestial ele usa essa expressão no texto porque o que ele fala igual o Bruce falou porque essa experiência imediatamente sensória que os animais também tem né no sentido de que é comparar no sentido de que é um comportamento puramente instintivo refletido dos animais que se resume a respostas que se dá aos estímulos sensoriais né aí o Hegel compara isso com o verdadeiro ceticismo o Hegel o Hegel reclama o ceticismo para a fenomenologia como a gente viu na introdução depois é só relelar então o verdadeiro ceticismo que o Hegel defende é o ceticismo em relação a finitude dos fenômenos imediatos e as determinações unilaterais que surgem dessa imediatez o que o Hegel chama de finitude é isso essa carência de mediação essa carência de determinações né e as determinações que surgem quer dizer os conceitos que surgem dessa carência de determinação então a gente não chegou nisso ainda mas a gente vai ver depois o que surge daí por exemplo é um conceito de liberdade completamente oposto à necessidade um conceito de acaso de contingência completamente oposto à causalidade um conceito de finito que é o que o Bruce colocou quando ele falou da diferença oposto ao infinito essas determinações essas oposições rígidas e fixas que emergem dessa concepção puramente empírica do conhecimento né então pro Hegel não se trata simplesmente de rejeitar aquilo que é empírico mas aprofundar nos fenômenos abstraindo daquilo que é puramente contingente inessencial e buscando os fundamentos né a causa interna dos mecanismos que articulam os fenômenos e produzem o fluxo dos fenômenos né esse processo que a gente vai ver em toda essa primeira sessão até chegar na parte do entendimento e da razão e que agora o Sandro que já voltou ele vai dar processo nisso né então podemos seguir aqui com o Sandro microfone Sandro Sandro o teu áudio não tá ligado pô então é isso pessoal tive um problema de internet peço desculpas né ainda bem que voltou fiquei preocupado inclusive com isso mas enfim né são coisas técnicas que acontecem embora minha conexão tenha sido trocada e e enfim infelizmente vamos lá então eu tava lendo aqui um texto que eu fiz né e eu acho que eu vou retomar aqui um pouquinho até onde aonde eu tinha ido então assim né nesse é eu tava discutindo aqui né esse processo que o Hegel percebe vê e apresenta mas que para a consciência envolvida na experiência ainda não ela não tem consciência disso né isso é uma coisa muito importante da gente perceber no Hegel né existe um momento invisível digamos assim ou uma verdade invisível em cada momento da experiência da consciência mesmo né é seguindo então nesse sentido tanto o objeto como também o sujeito que apreende o objeto vem a ser emergiu e por isso é necessário como resultado da superação das contradições e do desvanecer da figura anterior contradições essas que atuam como a própria vida do objeto e só deixam de atuar à medida que a própria figura desvanece no emergir de uma nova figura cuja essência objetiva se depara assim com um novo objeto que lhe parece externo veja só né uma vez o Rômulo aqui usou uma expressão que eu gosto muito né porque ela é bem expressiva né o Rômulo disse assim pro Hegel em cada figura de consciência é como se a nova figura chutasse a escada da outra né então é isso né a coisa a nova figura e o novo objeto aparecem e não tem as suas marcas de origem digamos assim na linguagem de hoje poderemos dizer assim que a mudança ontológica do ser é ao mesmo tempo uma mudança no saber sobre esse ser ou é também uma mudança epistêmica né usando a linguagem de hoje é mais ou menos isso que o Hegel já adianta no século 19 no início uma não ocorre sem a outra e as contradições atuam em cada figura sobre novas e outras determinações isso também é uma coisa importante de ficar atento quando a gente está lendo Hegel é verdade o texto todo ou a vida toda digamos assim do movimento do objeto é a contradição mas as contradições se apresentam sempre sobre novas e outras determinações então as determinações das contradições da certeza sensível tal como o Bruce nos colocou não são as mesmas nós vamos ver aqui das determinações e das contradições propriamente ditas da figura da percepção esse movimento se apresenta na fenomenologia do espírito como um itinerário um itinerário da consciência em suas figuras assim só para citar algumas delas adiantando o que nós vamos ler ao longo desse curso algumas dessas figuras uma delas é a certeza sensível a outra é a percepção que nós estamos estudando agora a outra que o Francisco vai apresentar semana que vem é o entendimento teremos também a consciência infeliz depois a razão observadora a razão ativa e assim sucessivamente cada uma delas com o seu objeto vamos lá assim conforme o que emergiu da figura o princípio geral da percepção veio a ser o universal no fundo o universal posto assim já é explicitamente algo para nós para o filósofo que já está na posse desse saber absoluto porque ele sabe que o universal aqui se inscreve como a supra-assunção do sensível singular e imediato mas não é assim para a consciência envolvida que entrará em contradições a fim de estabilizar o que Hegel vai chamar da contradição da essência objetiva da percepção que é o sensível entre parênteses coisa único que é também um universal ora então aqui nós vamos ver começamos a ver Hegel desenhando o que são as contradições que a consciência da percepção vai se envolver e se enlaçar à medida que ela visa aprender uma coisa que é sensível depois nós vamos ver a característica desse sensível que é também o universal as contradições que para Hegel são a vida mesma e a implementação a vida mesma do objeto e sua implementação serão aqui obstinadamente deixadas de fora do objeto pela consciência mal sabe ela que é aí mesmo nessas contradições que ela se constitui e se implementa assim as contradições da essência objetiva serão a própria experiência dessa figura de consciência só assim a essência objetiva será implementada efetivamente através das tentativas que a própria consciência fará a fim de examinar se o seu saber do objeto está em consonância com o em si do objeto o conceito ou que é o mesmo a verdade do objeto sobre essa relação do saber e o conceito eu indico como uma leitura importante retomar os parágrafos 81 e 89 da introdução ali já conversei isso com o Bruce tem uma exposição muito importante para entender o modo como a fenomenologia do espírito expõe o seu conteúdo o que Hegel nos diz então é que tanto o sujeito quanto o objeto se revelam em sua verdade como universais isso o Bruce nos colocou antes muito claramente e assim os dois momentos sujeito e objeto que estão cindidos necessariamente na experiência da consciência ou seja ao longo de toda apresentação da fé e que só são momentos porque são cindidos tem sua essência objetiva no universal isso é no que é movimento de mediação de negação e de diferenciação veja o Bruce também enfatizou isso muito claramente que se trata mesmo de um processo a verdade se trata de um processo aonde está posta como mediação negação e diferenciação isso em Hegel essencial ora então Hegel sabe que a essência objetiva agora é um mediatizado veja eu estou dizendo aqui o Hegel sabe a consciência sensível a consciência que está na experiência não sabe mas Hegel sabe que isso é um mediatizado que traz em si a negação a diferença a percepção será então a experiência de lidar com essa coisa que se apresenta sem história para ela como resultado que aparece como dada e nesse sentido imediatamente isto é coisa uno importante adiantar aqui ao longo do movimento de implementação do conceito na figura da percepção esse uno ganhará determinação como um singular universal como veremos por isso a coisa será determinada num segundo momento desse capítulo como coisa uno unidade excludente e não relacional mas é isso mas isso é só um adiantamento a coisa mesmo que nós vamos estudar em síntese o que se tem como objeto da percepção é a coisa que aqui se apresenta como resultado sem revelar-se que é um resultado do movimento anterior um movimento só para nós necessário mas que para a consciência envolvida na experiência o processo desapareceu o movimento se apresenta o que na linguagem de hoje chamaríamos de coisificada essa expressão é mais conhecida está mais próxima do marxismo e que Hegel diz ser abre aspas ser reunido num só veja só a coisa é um ser é também um ser reunido num só objeto como coisa percebida ele diz também que é um ponto fixo no que diz respeito a isso vou ler um trechinho aqui do parágrafo 117 que é o primeiro momento ali o primeiro parágrafo do parágrafo 17 o Hegel diz assim a título de esclarecimento vejamos agora que experiência faz a consciência em seu aprender efetivo para nós essa experiência está contida já no desenvolvimento antes exposto o objeto do objeto e do procedimento da consciência para com ele vai ser apenas o desenvolvimento das contradições ali presentes certo assim continuando o perceber lida com nada mais do que a inconsistência do seu próprio objeto singular imediato que traz embora ele não saiba a determinação do universal e que por isso ele se apropria do objeto tal como ele se apresenta diante dele como dúplice isso também é uma coisa importante importante desse capítulo o objeto propriamente da percepção vai se apresentar imediatamente como uma coisa dúplice unidade e diversidade as tentativas da percepção de estabilizar essa contradição de sua essência objetiva se revelará ao longo do capítulo através entre aspas geração por assim dizer de determinidades tais como os operadores dialéticos que nós vamos ver no texto eu chamo de operadores dialéticos o Bruce chama de esqueci enfim dêuticos do também do enquanto e da distinção entre essencial e inessencial na apreensão do em si da coisa da percepção certo então vejam só como é que o capítulo está sendo desenhado aqui é só quando a consciência abandona tais expedientes abstratos que estabilizam a coisa e com isso faz desvanecer a totalidade do seu objeto é que se dá o passo seguinte para a nova figura de consciência e estou adiantando aqui o passo que é o entendimento isso é um adiantamento dos desenvolvimentos do capítulo mas serve como esclarecimento à medida que o capítulo 2 se apresenta não poucas vezes de complexa compreensão então o que eu quero dizer aqui com isso quero dizer que saber mais ou menos os caminhos de onde ele parte para onde ele vai nos ajuda a desvendar o texto se esse é o nosso interesse sempre bom é como se fossem indicadores retomando a experiência da consciência retomando desculpa a experiência da consciência percorrerá assim os três momentos o da perspectiva do objeto a da perspectiva do sujeito e a perspectiva da totalidade nos dois primeiros a consciência se depara com um fracasso em aprender sua essência objetiva mas faz a correção ao mudar sua perspectiva a fim de salvar a consistência do objeto isso é uma coisa fundamental aqui no que diz respeito a forma como Hegel se apropria desses objetos mas não sabe que a correção da perspectiva já é a reflexão da consciência sobre si e por isso também uma alteração no objeto que ela obstinadamente mantém fora dela como permanente consistente e igual a si mesmo no entanto no terceiro momento o da perspectiva totalizante o que teremos na verdade é o que hoje chamam-se o que hoje se chama de uma mudança paradigmática que é o desvanecer da figura e o emergir de uma nova figura com um novo objeto que não tem marca nenhuma com esse processo que nós vamos estudar aqui então isso já é a passagem para o entendimento digamos assim do parágrafo 111 até o 116 Hegel põe os pingos nos iso que diz respeito a essência objetiva da percepção ali Hegel enfatiza que a coisa é o resultado que é tomado como dado para a consciência mas que por isso mesmo isso é muito importante é abstrato por ser apenas o início devemos lembrar aqui o prefácio que foi apresentado pelo Romulo e pelo Francisco no qual Hegel diz isso eu acho uma frase importante ela tem que ganhar significação para quem estuda Hegel que não é no resultado imediato no nosso caso a coisa que se encontra a verdade do objeto mas sim no resultado junto com se ouvir a ser com a sua implementação ou experiência isso aí pessoal é muito importante saber é muito importante ter claro esse processo veja que aqui estudando esse capítulo remetendo o que a gente viu lá no prefácio já aquelas frases ganham novas significações quer dizer uma significação mais verdadeira com a experiência que a gente fez a gente reproduz de alguma forma o que Hegel faz no sentido assim nós já mudamos a nossa perspectiva e portanto o que a gente leu semana passada ou duas semanas atrás já vai se converter numa coisa mais verdadeira muito bem eu gosto para ilustrar essa parte eu acho que é legal a gente ler o capítulo o parágrafo 1 e também um pedaço do parágrafo 20 um pedaço do parágrafo 1 e um pedaço do parágrafo 20 do prefácio que vocês já leram e é sempre bom retomar porque o Hegel a gente sempre tem que voltar e daí o Hegel diz assim no parágrafo 1 segundo parágrafo vou esperar vocês pegarem o texto e voltar até essa parte é a página 25 para quem está com a edição da Vozes daí ele diz assim além do que por residir a filosofia essencialmente no elemento da universalidade que em si inclui o particular isso suscita nela mais que em outras ciências a aparência de que é no fim e nos resultados últimos que se expressa a coisa mesmo inclusive sua essência consumada frente a qual o desenvolvimento da exposição seria propriamente falando o inessencial olha só que legal que é isso como é que isso vai ficando mais claro o que o Hegel está nos colocando no que diz respeito a necessidade da experiência para a concretização propriamente do conceito ou para a determinação de um conceito que como resultado inicial digamos assim como um produto que nasce espontaneamente entre aspas como dado é ainda abstrato embora seja real vamos lá para o 20 para reforçar essa ideia sarágrafo 20 vamos lá tal então ele diz assim o verdadeiro é o todo mas o todo é somente a essência que se implementa através do seu desenvolvimento sobre o absoluto deve-se dizer que é essencialmente resultado que só no fim é na verdade que só no fim é o que é na verdade então o que o Hegel nos diz aqui o fim que ressignifica o início abstrato ele implica necessariamente na experiência da implementação desse objeto então espero que isso tenha ficado claro porque eu atribuo bastante importância a esse aspecto então vou explicar aqui de novo no meu texto por isso tal resultado que Hegel nos apresenta no início e que no capítulo 2 é a coisa como objeto é a abstração da coisa mas tomada como real pela consciência e que virá a ser coisa propriamente dito junto ao seu resultado desculpa e que virá a ser coisa propriamente junto com a sua experiência que lhe dá determinação e concretude isso é o mesmo que dizer que o início de cada figura também é um resultado mas justamente por ser apenas o início não é a coisa mesma por isso o início de cada figura contém o conceito da essência do objeto apenas em si para usar a linguagem que nós já estamos aqui nos familiarizando e que o Bruce tratou aí tão bem e não para si assim o conceito no início de cada figura sem a sua experiência efetiva será apenas uma verdade abstrata muito importante eu acho a gente tomar isso ter isso mais claro ainda nos parágrafos 111 até 116 Hegel então se sentirá à vontade para nos indicar o caminho necessário dessa experiência da percepção a essência dessa figura é universal de modo que todas as determinações no qual o universal se apresenta no sensível para o filósofo para o Hegel que já vê isso do resultado total da experiência da consciência são inessenciais ou ainda os expedientes ou determinações da consciência para lidar com essa contradição de sua essência objetiva já são sabidos como inessenciais pelo filósofo ou pelo Hegel e é só ao se libertar e só ao libertar-se deles que a coisa venha a ser o que é veja só o que o Hegel está dizendo para lidar com essa contradição a consciência elabora um conjunto de determinidades de expedientes no qual ela estabiliza o instável que está na essência do seu objeto e que é o seu processo de vir a ser o que ela é consiste em libertar-se desses expedientes ou seja a coisa converte-se no que é na medida em que abandona-se esses penduricários que a ela mesmo parecem ser essenciais mas ao mesmo tempo ao tomá-los como essenciais não é o que é e desse modo se angustia com a sua condição por assim dizer certo veja só o modo como o Hegel vai expressando as coisas é sempre de uma experiência que não se completa não se completa enfim ela tem poderíamos dizer assim carrega consigo um desespero uma linguagem que ele usava antes aqui no prefácio ou uma angústia seja logo que for ele o Hegel já sabe isso mas a consciência ainda não e por isso ela vai transitar de uma determinação para a outra a fim de examinar a verdade do conceito desse objeto essas determinidades a distinção entre essencial e inessencial os tambens os enquanto que estabilizam os diferentes pontos de vista do uno e do múltiplo são assim aqui a astúcia auto-enganadora da consciência para salvar a consistência dessa essência objetiva e contraditória da percepção tal como Hegel nos coloca lá no final no parágrafo 130 e aqui eu não vou seguir a ordem propriamente do parágrafo mas vou fazer essas alternâncias de modo a mostrar como o próprio capítulo já nos indica o caminho então lá no 130 vou com calma aqui veja só lá no 130 parágrafo 130 ele diz uma coisa que é muito esclarecedora para quem está lendo esse capítulo e remete a essa ideia que eu trabalhei aqui agora a sofistaria da percepção procura salvar da sua contradição esses momentos e mantê-los por meio da diferenciação dos pontos de vista por meio do também e do enquanto assim como procura finalmente aprender o verdadeiro mediante a distinção entre o inessencial e a essência que lhe é a oposta só que tais expedientes em vez de afastar a ilusão no ato de aprender antes se revelam como nulos o verdadeiro deve ser obtido por essa lógica da percepção mostra ser o oposto sob o mesmo e único ponto de vista e assim mostra ter sua essência a universalidade indistinta e indeterminada essa última parte aqui um pouco mais difícil de entender porque ele já está mostrando o caminho da coisa que vai desvanecer na medida em que ela vai ser na outra figura um objeto incondicionado na linguagem do Hegel mas isso o Francisco vai trabalhar semana daqui na próxima aula mas veja só como é que a gente está seguindo aqui o caminho e está começando a perceber como há algumas chaves para ler esse capítulo e que se nós soubermos certos elementos estruturantes aqui e nos esclarecermos sobre eles a leitura será muito mais fácil muito mais fácil e isso é importante para quem está começando a ler de qualquer modo tais observações vazias é tudo que a consciência envolvida envolvida na experiência tem para lidar com a essência objetiva contraditória a percepção não pode abandoná-las sem negar a si mesma nesse sentido é falsa mas é real é uma coisa que eu gosto muito do Hegel que é falsa mas é real tal como o Hegel nos sugere no parágrafo 39 opa no prefácio parágrafo 39 vamos voltar lá e ler agora sobre esse ponto de vista o que é esse falso real uma coisa que é própria da filosofia do Hegel e que tem um potencial antipositivista gigantesco vamos lá parágrafo 39 do prefácio veja só é lindo o início desse parágrafo ele diz assim o verdadeiro e o falso pertence aos pensamentos determinados que carentes de movimento valem como essências próprias as quais sem nada sem ter nada em comum permanecem isoladas uma em cima da outra uma em cima outra embaixo contra tal posição deve-se afirmar que a verdade não é uma moeda cunhada pronta para ser entregue e embolsada sem marques não há um falso como tampouco há um mal veja só a dialética aqui funcionando como ele expõe isso e nesse jogo de ler e voltar com o prefácio que eu acho muito rico essas coisas vão para mim pelo menos vão ficando mais claras assim o vir a ser desta figura será sua autorefutação e seu movimento será o abandonar de todas essas determinidades que nada mais são aqui que o entrelaçamento ou mescla necessariamente contraditória do sensível que é a mesmo tempo universal um isto como o Bruce colocou lá já no primeiro que é também não isto um mediado que é por isso mesmo opa um imediato que é também mediado um uno que também é diverso ou seja universal onerado pelo sensível mas real à medida que o conceito posto como essência será examinado pela consciência para saber para que se possa saber para que possa ter certeza de que seu conceito corresponde ao real efetivo isso é a experiência realizada pela percepção assim na percepção o que se experimenta são as contradições deste coisismo da percepção tem uma frase aqui que eu coloquei enfim só para esclarecer que eu não tenho formação de filosofia sou um economista mas conforme meus amigos filósofos esse coisismo remete às filosofias atomistas eu coloquei aqui demócrata eu nunca li sei de ouvir dizer mas é correto dizer então que o Hegel aqui trata dessas filosofias gregas atomísticas e seus desdobramentos e seus conflitos como escolas como ceticismo que vai aparecer aqui também depois eu vou falar um pouco disso mas do meu jeito de economista não com os detalhamentos dos filósofos não tenho essa pretensão de qualquer modo Hegel vem ao nosso encontro no parágrafo 112 e nos diz que é necessário determinar mais de perto esse objeto que se apresenta frente à consciência como coisa mas cuja verdade está nela como vir a ser e é nessa implementação que será o núcleo do capítulo veja só qual é o núcleo duro desse capítulo ele começa no parágrafo centro de 17 aonde nós vamos realmente nos confundir porque é ali que a consciência vai experienciar as suas contradições ora se a experiência está realmente experienciando as suas contradições não é completamente errado dizer que o próprio texto de alguma forma vai viver este dilema e é isso que talvez deixe os leitores aqui bastante confusos ao ponto de desistir ou de ter uma relação conflituosa com o texto ou achar até mesmo que o texto é mal escrito mas aqui o texto propriamente expressa esse próprio contraditório que é essa experiência e esse contraditório é o essencial para o Hegel é ele que implementa a verdade da coisa não é a coisa pronta acabada que nasce já no início da figura isso é uma coisa que eu estou enfatizando aqui então eu vou ler aqui o 112 e o 117 dois pedacinhos aqui parado 112 e 117 só para mostrar onde essa ideia está colocada vamos lá 117 bom eu já li mas vou colocar aqui de novo porque agora ela ganha até mais força esse início ele diz assim vejamos agora que experiência faz a consciência em seu aprender efetivo para nós essa experiência já está contínua no desenvolvimento antes exposto que a gente viu lá que eu disse que é a visão do objeto e do procedimento da consciência para com ele agora vai ser apenas o desenvolvimento das contradições aí presentes então para quem está lendo o texto vai acompanhar o desenvolvimento do texto nós vamos ver agora que nós vamos entrar então nesse mundo das ideias que se apresentam como contraditórias importante ressaltar que esse apresentado objeto no início do capítulo não é um movimento ilegítimo mas sim coerente e necessário é bom lembrar que Hegel é bom lembrar o que já foi dito sobre isso a respeito do resultado e a efetividade nos parágrafos um e dois o que que quer dizer o Hegel não está fazendo lá no começo um movimento ilegítimo de tal modo que está alterando propriamente o objeto ele está apresentando um objeto lá no começo que é efetivamente um resultado que se apresenta pronto e sobre o qual eu posso saber algo sobre ele mesmo sem saber o seu vir a ser ou a sua implementação por isso Hegel diz bom daquele objeto abstrato eu posso dizer tudo isso aqui que ele disse lá do 111 até o 117 posso colocar isso porque eu estou dizendo aqui o que a consciência já sabe no seu começo que é uma coisa que é um resultado abstrato tá muito bem então assim por isso Hegel está consciente que tal esclarecimento sobre o objeto que veio a ser resultado imediato não é o todo mesmo isto é a efetividade propriamente dita desta figura de consciência justamente porque aí falta atualização o que Hegel nos apresenta então mas conscientemente é um resultado abstrato é um ponto de partida da figura da consciência ponto de partida real do exame que a consciência faz sobre a certeza a respeito da verdade do seu objeto a efetivação virá ressignificar o resultado abstrato através de um movimento de determinação na qual o conceito se concretiza assim o que Hegel vai observar como efetividade verdadeira será a atualização contraditória dessa figura no exame do seu objeto o que virá a se revelar a consciência é que o saber sobre o objeto isso é importante também saber é tão essencial a verdade do objeto e que seu conceito não está completo sem que se inscreva nele conscientemente o saber sobre o objeto opa desculpa o saber do sujeito veja só isso foi colocado muito bem semana passada na aula anterior pelo pelo homo ele disse isso não com essas palavras mas ele disse assim o que virá a ser que no Hegel o saber sobre o objeto é tão essencial a verdade do objeto e que o seu conceito não está completo sem que se inscreva nele conscientemente o saber do sujeito isso eu acho que só tem no Hegel então é importante que a gente saiba claro que ao longo dos nossos estudos isso vai ficar mais claro e vai ganhar concretude concretude mas esse movimento geral se apresenta ao longo da fenomenologia do estudo assim como os leitores assim como leitores não devemos nos preocupar isso vai uma dica para vocês demasiado com a exposição um tanto quanto confusa que se inicia a partir do 117 que é quando se entra na experiência mesmo que faz a consciência porque o que ali é relatado de certo modo até mesmo incongruente é propriamente o contraditório real que se apresenta tanto como os pontos de vista parciais das escolas filosóficas e também como conflito entre elas de tal forma que essas escolas todas elas tomam o objeto como coisa tal como o atomismo dogmático ou o ceticismo da filosofia de certas correntes da filosofia grega então veja só lá são são escolas conflitantes todas elas tomam o objeto real como coisa mas podem tomá-lo de forma ou por através de perspectivas diferentes porque a coisa se apresenta duplice veja só não é uma invenção mas é que a coisa é duplice ora eu posso tomar ora um ponto de vista da unidade ora um ponto de vista da diversidade e isso fazem as diferentes escolas gregas lá nos seus começos um é o atomismo outro é o ceticismo seja lá o que for convém acho talvez aqui ler para esclarecer essa ideia o parágrafo 115 que para mim né é é bem importante porque o Hegel aqui vai nos dizer o que que é então né a coisa da percepção então ele vai dizer assim né a coisa é tanto a universalidade passiva e indiferente o também das muitas propriedades dois a negação igualmente simples ou uno ou excluir das propriedades opostas e agora muito importante as propriedades mesmas o relacionamento dos dois primeiros momentos e a negação tal como ela se relaciona com um elemento indiferente e se expande como uma multidão de diferenças daí essa frase é importante para dizer o que que é a coisa da percepção veja só que é uma frase de difícil entendimento imediato porque ele diz assim é o ponto da singularidade irradiando em multiplicidade no meio de subsistência olha só que frase uma frase que dá para repetir muitas vezes mas não precisa nem sem saber exatamente o que ela significa né certo bom ora né um objeto que é que eu posso apreendê-lo como singularidade irradiando a multiplicidade no meio de subsistência é óbvio que ele vai gerar um conjunto de reflexões bastante conflituosas pontos de vista diferentes conflitos escolas concorrentes né e tudo aquilo que dá a riqueza de cada momento filosófico propriamente né muito bem enfim em síntese né a síntese do coisismo da percepção está no trecho nos quais no qual o Hegel nos diz que a coisa é o ponto da singularidade irradiando em multiplicidade no meio de subsistência ou seja a coisa da percepção se apresenta dúvidas ora veremos que isso é apenas uma perspectiva geral da percepção que será superada na figura do entendimento veja isso vai desvanecer não nos iludimos né aqui não nos iludamos isso vai desaparecer vai desaparecer junto com a coisa essa perspectiva dúplice né com as suas próprias determinações seus enquanto seus enquanto seus tambéns que nós vamos ver lá na frente né essas determinações do essencial inessencial que o Bruce já colocou lá no começo isso tudo vai desaparecer né junto com a coisa certo muito bem mas o coisismo não chega a tornar consciente que as tentativas de salvar a consistência do seu objeto é o movimento dessa consciência sobre si mesmo obstina-se assim em salvar a identidade toda da coisa e não percebe que o movimento profundo que nela mesmo se processa como resultado do seu trabalho do seu agir e que se passa por trás das costas por assim dizer veja só né vou ler com mais calma isso aqui né o esse coisismo né não chega a se tornar consciente que as tentativas de salvar a consistência do seu objeto é o movimento dessa consciência mesma sobre si obstina-se assim em salvar a identidade toda da coisa e não percebe que o movimento não percebe que o movimento profundo que nela mesmo se processa como resultado do seu trabalho e que se passa por trás das suas costas a reflexão da consciência sobre si mesma se dá à medida que ela introduz as correções diante das inconsistências da essência objetiva essas correções são as determinidades por elas engendradas como vamos ver ou seja a cada determinidade um enquanto um também um essencial um inessencial né são colocados ali como operadores de galéticos digamos assim né é um momento de correção né portanto uma ação ou um trabalho entre astros da consciência né e que é também e sobretudo né uma reflexão da consciência sobre si mesmo né uma reflexão da consciência sobre si mesmo uma mudança à frente retomaremos esse trecho a fim de aprendê-lo de modo mais determinado então aqui vamos ver se eu leio isso 116 então tá então veja só depois de todo esse processo aí que a gente viu né que o Hegel tá nos colocando ele vai dizer assim assim parágrafo 116 assim está agora constituída a coisa da percepção e a consciência determinada como percebente enquanto essa coisa é o seu objeto destaque em isso a consciência tem somente de captá-lo e de proceder como pura apreensão para ela o que emerge desse objeto é o verdadeiro veja só olha essa frase né essa frase desse parágrafo início desse parágrafo é propriamente o chamado atomismo dogmático né um coisismo né a verdade do objeto está na coisa o momento essencial da verdade é o objeto né porque ele permanece igual a si mesmo porque ele é indiferente a outros né ele é em si é a sua própria essência e portanto seu ser é indiferente a ser ou não ser percebido pela consciência veja só né o que garante a consistência da coisa num primeiro momento né é que ela é indiferente a ser sabida ou não ser percebida ou não ou seja ela não se relaciona com a consciência ela parece ser né uma existência consistente em si mesmo ou que o Hegel chama de igual a si mesmo né ou em si enfim nota-se aqui a verdade está em evitar que a coisa se misture com as sensações do sujeito que permanece de modo que ele se mantenha fora da coisa opa do sujeito que percebe desculpa de modo que esse sujeito que percebe se mantenha fora da coisa as determinidades se apresentam aqui como distinção entre o essencial e o inessencial ou seja né o que eu sei da coisa é inessencial e o essencial é a coisa mesmo em si né ou seja a coisa é em si porque é indiferente de ser sabida ou não então a primeira distinção digamos assim que a percepção vai fazer né é aquela que o Bruce já colocou lá no começo né é entre o essencial e o inessencial depois vai ter teramos outras outras determinidades ou outras distinções mas essa é a primeira é a inicial né é a que funda a escola dogmática digamos assim né por assim dizer é por isso né diz se diz que aqui nós temos um 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 coisismo dogmático à medida que o relacionado o que é para um outro está interditado como verdade do objeto por isso é o inessencial determinado 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 posta pela própria percepção como vimos o agir da consciência que capta o objeto é o que capta que capta o objeto é então um movimento positivo até num certo sentido positivista à medida que toma assim a tarefa de manter-se fora do objeto não se misturar com ele e só assim pode captar a essência do objeto o seu em si né isso nas ciências atuais ainda é válido para alguns né enfim por isso se diz que nessa figura da consciência se está diante apenas da ação contemplativa do sujeito no entanto nos diz Hegel o caráter determinante da coisa não será esse jogo entre essencialidade e inessencialidade mas sim a universalidade mais à frente veremos que a coisa mesma desmorona e desvanece porque ela mesmo é a unidade incongruente entre unidade e multiplicidade mas isso já é o seu resultado implementado o que se tem antes disso é a experiência mesmo que a percepção faz junto com a coisa que é seu objeto assim o que se apresenta inicialmente como objeto da apreensão pura é uma coisa ou um mônada ou um átomo se a gente usar as expressões consagradas pela filosofia que o próprio Bruce aí já nos trouxe na apresentação dele mas a coisa precisa de lidar com algo incômodo que desestabiliza seu conceito as diversas propriedades sensíveis ou seja a mônada é ela mesma para além da singularidade imediata que vivemos a certeza sensível ela traz consigo algo que ultrapassa como singularidade imediata que é o universal todo aquele caminho então contraditório que é a verdade da certeza sensível que o Bruce trabalhou aqui nesse sentido tem nesse universal a propriedade que é essencial ao seu conceito portanto a sua verdade que também retoma aquela ideia que o Bruce colocou lá muito bem a verdade da certeza sensível de amor universal então é fundamental aqui ver as conexões que existem entre o capítulo 1 e 2 e como o Hegel vai nos enlaçando nesse processo desse modo se está diante da primeira tentativa da consciência de lidar com a coisa vejamos que ela já aí se enlaça em contradições e que ela mesmo não pode aceitar essas contradições entramos assim na implementação da coisa se eu vir assim primeiro é importante atentar que a coisa emergiu do sensível imediato é portanto sensível supra-assumido e desse modo preserva sua marca de origem é uma ligação determinada que tem diante de si que Hegel nos indica como um não isto mas a consciência envolvida da experiência não sabe isso mas tem diante de si algo qualitativo existente por assim dizer e que por isso mesmo remete ao ser determinado seu ser apenas em si mesmo indiferente aos outros diferenciado dos demais e em oposição ou seja que tem seu lugar no mundo mas como universalidade se exprime como um conjunto de propriedades sensíveis a coisa se apresenta assim inicialmente como algo que é múltiplo e isso desestabiliza o seu conceito já que o conceito requer determinação ou seja o que aqui é uma ou seja existência o que aqui eu vou chamar de qualidade embora isso talvez não seja filosoficamente correto entretanto a multiplicidade que está nela e é essencial ao seu ser porque é ainda sensível e não pode assim ficar de fora ora a coisa aqui então é aprendida como um universal simples ou seja o aqui e agora da experiência anterior como comunidade de muitos de novo aquilo as afirmações que o Bruce nos fez aqui com base no capítulo 1 a percepção tem diante de si esse objeto que é simples e ao mesmo tempo composto unidade ao mesmo tempo diversidade e a fim de aprender o que é esse objeto em si terá que lidar com essa contradição a coisidade vejam só isso aqui não é uma palavra que eu inventei quem leu bem o texto vai perceber que uma das formas de aprender a coisa é através dessa determinidade de coisidade o Hegel chama de coisidade a coisidade que está vou até indicar aqui para quem quiser ver se eu acho no parágrafo 113 lá na página 97 no último parágrafo do parágrafo 113 ali ele diz assim esse meio universal abstrato que pode chamar-se coisidade em geral ou pura essência não é outra coisa que o aqui e agora como se mostrou a saber um conjunto simples e muitos então vejam só tem um vínculo uma conexão muito próxima das colocações a respeito da CPI que aqui são retomadas então vejam só então o Hegel diz assim a coisidade eu digo assim faço essa reflexão a partir dessa ideia de coisidade a coisidade é a solução imediata que a consciência elabora a fim de lidar com a coisa que é uma unidade mas cuja diversidade é essencial ou seja o sensível é o susto para assumir de modo que a unidade está posta como um meio que engloba a diversidade e para tanto as propriedades diversas estão na determinidade de um também quando o Hegel diz isso ele está dizendo assim uma coisa também é branca mas também é cúbica quando ele trata do sal também é salgada então nós vamos ter aqui uma lista infinita de qualidades de determinações ou determinidades melhor dizendo que que podem ser englobadas num meio que ele chama de coisidade e a coisidade não tem muito mistério é só essa determinidade digamos assim que é gerada pela consciência para dar para conseguir apreender essa coisa que é múltipla pensando em um gramo de sal por exemplo então ele diz assim elas todas estão ali dentro no meio e se relacionam como um também estão ali como um também essa determinidade do também não parece garantir que a coisa é em si já que como também ou coisidade as diferentes propriedades não são para si mesmo não se relacionam são diferentes já que juntas nesse meio coisidade englobante já que juntas nesse meio englobante das propriedades ou algo assim é branco também salgado cúbico aqui é atingida apenas a propriedade universal da coisa como universal puro abstrato e carente de determinação determinação essa que é essencial ao ser da coisa para dizer o que a coisa é seu ser portanto não como um somatório de propriedades indiferentes mas sua qualidade que lhe separa dos outros e que lhe opõe como algo existente veja só o que o Hegel está querendo nos dizer aqui em síntese como um também as propriedades não se diferenciam são indeterminadas convivem numa passiva indiferença a coisidade então é a pura essência é abstrata é carente de determinação de qualidade por assim dizer e como tal não vem a existência efetiva e seu conceito ou noção é abstrata e indeterminada Hegel nos diz então que a coisidade acaba afirmando não o ser mas o não ser que é mais ou menos aquela dialética do contrário que o próprio Bruce já nos mostrou ela não consegue dizer o que uma coisa é a não ser através do somatório infinito dos seus atributos então ela não tem uma determinação de modo que seu negativo remete ao puro ser abstrato o Hegel vai chamar isso aí de pura essência vejamos nesse sentido a multiplicidade os diversos aspectos sensíveis da coisa é uma propriedade deste algo mais pura e carente de determinação universal que é essencial perde-se de si como noção determinada da coisa assim a consistência faz a consciência faz a experiência do ser desvanecer do ser ou seja quer captar o ser e se depara com o não ser com isso fracassa nos termos que o Bruce colocou também e é até jogada para trás nas determinações mais elementares da certeza sensível isso é um momento importante aqui do capítulo que ele dizia olha como coisidade levada ao limite a coisa volta a ser um singular sensível isso é muito interessante volta a ser um singular sensível quando faz essa experiência a consciência que faz essa experiência fracassa e aqui uma coisa muito hegeliana no fracasso há um ganho o ganho que se tem nesse fracasso é que a consciência fez a experiência do desvanecer do objeto e com isso retorna sobre si do seu fracasso em tornar a perspectiva do universo e retorna sobre si a partir do seu fracasso em tornar a perspectiva do universal como uma comunidade em geral 118 eu não sei como é que está o tempo mas veja só essa parçagem é interessante já estamos aqui quase no fim já estou tem nove páginas aqui eu já estou lendo na sétima mas vamos lá então eu vou ler aqui 118 é bem importante para captar esse movimento olha só vamos lá a consciência portanto percorre necessariamente este círculo o círculo que ele se refere aqui é essa de tentar captar o ser como uma comunidade em geral e no fim fazer a experiência de que ele recai no singular imediato da certeza sensível mas ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo não é do mesmo modo que na primeira vez ela faz justamente sobre o perceber a experiência de que o resultado e o verdadeiro dele é a sua dissolução ou a reflexão de si mesmo a partir do verdadeiro é uma bela frase então veja a consciência está fazendo já agora uma experiência sobre si a consciência está fazendo uma experiência sobre si agora e ele faz essa experiência diz o Hegel a partir do verdadeiro a partir do universal porque lá na certeza sensível como o universal está interditado a consciência não faz essa experiência que é própria da consciência percebente faz outra que foi aquelas que o Bruce nos colocou aqui mas aqui ele faz essa experiência ele faz um círculo que a constitui propriamente como consciência percebente e não apenas visar é outra coisa muito bem eu acho que posso podemos seguir aqui então esse parágrafo 118 ele nos coloca essa questão aí que é fundamental bom e diante dessa unidade complexa a consciência percebente não apenas apreende o sensível imediato mas o percebe o sujeito veio a ser sensível universal ou percebente ele é outra coisa mas como chegar ao conceito da coisa se ela se apresenta como uma comunidade de propriedades indeterminadas e se o que e se o que emerge disso é um puro universal abstrato Hegel vai nos dizer que na coisidade estamos apenas à frente da perspectiva da universalidade positiva mas a consciência não se satisfaz com essa carência de conceito determinado sobretudo porque presa nessa perspectiva ela irá recair novamente nas determinações do visar ora assim adentramos na ideia de que a verdade da coisa está na sua noção as propriedades que são em si mesmas e determinadas não podem ser englobadas num meio indiferente num também numa coisidade por isso caem fora desse meio simples indiferente o que se tem aqui é a diferenciação frente à coisidade a negação da indiferença e da indeterminação desse meio universal puro veja aparece aqui agora a negação da coisidade o que é a coisidade é esse meio universal abstrato puro a comunidade em geral ora se chega assim a unidade universal porque negadora do outro que é essa comunidade que vimos é a comunidade de propriedades em geral e só nessa diferenciação em relação a ela à medida que nega essa indiferençação a coisa é o que é como noção de si mesma esse é o aspecto da coisa propriamente dito é o uno a unidade excludente tal como Hegel nos coloca no parágrafo 125 certo então ele nos diz ali agora essa determinidade que constitui o caráter essencial essencial da coisa e a diferencia de todas as demais assim se determina por ela a coisa está em oposição às outras mas nessa oposição deve manter-se para si porém somente a coisa ou uno para si essente enquanto não está na relação com as outras pois nessa relação o que se põe é antes a conexão com o outro e agora tem uma passagem que é a última passagem que é a unidade que nós vamos entrar daqui a pouco e a conexão com o outro é o cessar do ser para si mediante o caráter absoluto justamente de sua oposição ela se relaciona com outras e essencialmente é só esse relacionar-se a relação porém é a negação de sua independência e a coisa então desmorona através de sua própria propriedade que é essencial então veja o caminho que a gente está fazendo reproduz de certo modo de modo análogo o caminho que o Bruce já nos colocou aqui no final nós vamos nos encaminhando para uma unidade que desvanece está desvanecendo essa é a sua experiência certo? vamos agora aqui só agora como uno a universalidade da coisa está posta como negação já que na coisidade é só como conjunto de qualidades sensíveis e é carente da noção própria de si ora negação do conjunto simples dos muitos a universalidade como comunidade em geral coisidade é negação total e absoluta e só nessa diferenciação absoluta é uno singularidade veja só chegamos agora singularidade universal veja então que nós fizemos todo esse caminho para perceber que a coisa é uma singularidade universal em outras palavras é o ponto da singularidade que ele disse aqui que eu sempre esqueço é o ponto da singularidade irradiando em multiplicidade no meio de subsistência então aquilo veja que essa afirmação ela vai se ganhando concretude e aqui nós vimos que a concretude do uno propriamente como ele se apresenta conceitualmente é o resultado da experiência primeiro vai para um lado depois vai para o outro se enlaça com contradições pula de um lado pula de um outro cria um conjunto de determinidades para lidar com este problema e se sintetiza numa unidade que se chama singular universal muito bem então agora vamos para o último parágrafo última página do texto então aqui novamente a consciência é lançada sobre si mesma só ela compete por-se numa determinada qualidade que é a sua noção propriamente dita e com isso se separa e diferencia do outro que está em oposição a ele a determinidade que vem à tona é o enquanto veja para lidar com isso a consciência então cria um enquanto uma coisa é porque outra não é enquanto é branca não é preta enquanto é doce não é salgada então a noção implica nessa oposição ora mas aí a consciência também fracassa somos relançados agora no verdadeiro também a coisa vem a ser uma coleção de matérias livres qualitativamente opostas umas às outras de modo que a relação com as outras sucumbe na sua própria noção veja só a gente acaba voltando aqui a um conjunto agora de de matérias livres que se que se definem em oposição umas às outras ora e finalizamos opa não finalizamos ainda tá louco desculpa tá é é é me perdi aqui um pouco vamos lá de qualquer modo o que está em jogo aqui é que essa perspectiva do objeto tanto como coisidade como também uno desemboca em contradições com as quais a consciência precisa lidar a fim de evitar a verdade do seu conceito da coisa para isso faz transitar sua perspectiva ora do objeto para o sujeito ora do sujeito para o objeto a experiência mesma dessa mudança de perspectiva será a consciência que venha refletir-se sobre si mesmo a consciência venha a ser capaz de corrigir-se e não apenas aprender mas é consciente de sua apreensão por isso Hegel sugere que a percepção é tanto a perspectiva da coisa quanto também a perspectiva da ilusão sobre a coisa e só nesse movimento que sabemos ser a coisa mesmo e só nesse movimento desculpa que sabemos ser a coisa mesmo a consciência se apresenta propriamente dita como consciência percebente assim a consciência é jogada novamente numa nova perspectiva da coisa mas agora como ela como sujeito e faz novamente a experiência do fracasso mas não faz como da primeira vez saímos assim do dogmatismo e entramos no ceticismo vejamos essa nova tentativa de lidar com a coisa como vimos o sujeito é também universal mas sobretudo a consciência agora se apresenta enriquecida pela experiência anterior ela é mais que a apreensão simples mas ela é mais que a apreensão simples é consciente disso não apenas percebe mas distingue na sua reflexão distingue da sua reflexão a apreensão simples essa reflexão entretanto entra no jogo para salvar o objeto das incongruências que vimos assim na perspectiva que aqui podemos chamar análoga do objeto como coisidade é o sujeito agora que é a unidade complexa como receptáculo de múltiplas sensações é o sujeito que separa agora as propriedades da coisa é o sujeito de modo que o sujeito é um complexo de sensações é um olhar é um cheirar é tocar assim o sujeito agora é o meio nos quais separam-se as propriedades assim a diversidade da qualidade não estão na coisa mas na percepção e a percepção subjetiva que retém a determinidade do também desse modo a unidade da coisa está resguardada as propriedades são por assim dizer para ela e não da coisa mesmo por isso devem ser mantidas fora da essência pela consciência mesmo Rego nos diz então que a consciência é percebente só é percebente porque é capaz de corrigir suas impressões subjetivas por isso é consciente de si reflete-se em si e já não é imediatamente mas mediatamente ou seja é um universal veja voltamos novamente aqui as afirmações do Bruce assim a desigualdade constituída da coisa uno singular e meio de existência do universo é para a consciência em verdade ela então corrige age de modo a evitar essa contradição a em verdade não é da coisa mas do perceber a coisa que é em si consistente em si mesmo as propriedades diversas são para elas relacionais e portanto são inverdades age assim a fim de evitar que esse elemento impuro que consiste em macular o objeto em si mesmo e para si mesmo e desse modo salva a unidade do objeto o ser único o movimento que aqui se tem é análogo ao anterior ora os diversos aspectos da coisa não estão em mim de modo neutro indeterminado meramente subjetivo etc enfim é importante aqui que vocês tenham claro quando estão lendo esse capítulo desses movimentos dessas tensões de uma perspectiva com a outra então não se preocupem tanto em perceber todos os detalhes desse movimento que a consciência vai fazer que se apresentam nos conflitos das escolas filosóficas mas saber propriamente aonde isso vai desembocar propriamente aonde isso leva que é a questão fundamental e Hegel está nos dizendo dessa passagem do sujeito para o objeto do objeto para o sujeito nós vamos nos encaminhando agora para uma unidade da experiência toda não só da perspectiva do sujeito não só da perspectiva do objeto um movimento análogo aquele que o Bruce nos colocou também então agora nós vamos ver um pouco rapidamente para finalizar a perspectiva da unidade bem rápido vou falar isso porque o importante aqui é o encaminhamento para dizer do capítulo e como que ele se estrutura então assim o que Hegel nos diz aqui é que agora a fim de salvar a consistência da coisa a duplicidade é assumida na coisa mesmo à medida que as determinidades do também e do enquanto não se auto excluem estão juntas na coisa a unidade é dúplice e contraditória ou seja a consciência apreende ou seja quando é apreendida como uno é desestabilizada pelo múltiplo e vice-versa ela tem assim então verdades opostas é em si e para o outro ora esse resultado aqui chegamos da unidade propriamente dita é é absolutamente relacional e nós sabemos já pelo próprio conceito da coisa que a coisa só é em si quando não é relacionada a outro continuando a medida que a consciência assume o relacional como essencial e desse modo como essencial e desse modo a coisa toda desmorona justamente por causa da propriedade que é a sua verdade ou seja a universalidade mas que na percepção está onerada condicionada por assim dizer ao sensível veja na coisa a universalidade que é a sua propriedade essencial está onerada condicionada por assim dizer ao sensível assim a percepção perde seu objeto e por isso a consciência vem a experienciar a verdade do seu saber num outro objeto na força e o saber do sujeito vem a ser também um outro saber o entendimento e assim passamos para o capítulo do terceiro vou ler eu vou ler aqui então 122 rapidamente para que possamos descansar veja só reexaminando o que a consciência antes assumia e o que assume agora o que atribuía antes a coisa e o que atribui agora e que agora atribui a si ressalta que a consciência faz alternadamente hora de si hora da coisa tanto o uno puro sem pluralidade como também dissolvido das matérias independentes a consciência acha através dessa comparação que não é apenas seu tomar do verdadeiro perceber que nele possui diversidade do aprender e do retornar a si mas antes é o próprio verdadeiro a coisa que se apresenta de maneira dupla ela assume assim então essa duplicidade da coisa no 123 a consciência assim a consciência saiu também desse segundo modo de perceber que era tomar a coisa como verdadeiro igual a si mesmo e ao contrário tomar-se a si como desigual como o que retorna a si saindo para fora da igualdade o objeto agora é para ela o movimento todo antes dividido entre objeto e consciência a coisa é uma sobre si refletida é para si mas também para um outro na verdade é para si um outro do que é para o outro e finalmente 125 ele diz assim mediante o caráter no 25 finalzinho do parágrafo do primeiro parágrafo mediante o caráter absoluto justamente e de sua oposição ela se relaciona com outras e esse e essencialmente é só esse relacionar-se a relação porém é a negação de sua independência e a coisa antes desmorona através de sua própria propriedade essencial acho que espero ter conseguido dar um panorama geral do capítulo que isso ajude as pessoas a encarar mais facilidade a leitura eu não tenho dúvida que é um capítulo muito difícil eu quando estava preparando esse texto revi um conjunto de coisas que eu achava que estavam bastante sólidas para mim e que eu tive que modificar de modo que aprendi ao preparar essa aula para vocês muito e e foi para mim desafiador de certo modo porque não é fácil não é fácil entre aspas explicar Hegel não é fácil é sempre angustiante de certo modo mas desafiador e rico isso que é importante e por e por ser além do mais algo fundamental como o Nildo estava dizendo no começo da nossa apresentação aqui nós temos uma fonte inesgotável do ponto de vista do teórico fundamental para todas as esferas da vida política e intelectual política e intelectual que isso é a mesma coisa então acho que é isso o nosso recado de hoje acho que devem já ter acho que nós nos alongamos bastante talvez o pessoal esteja cansado então acho que podemos liberar né Bruce que nem o professor faz liberar os alunos não não acho que eu estava me deliciando aqui por isso que eu estou sorrindo aqui porque é uma beleza ouvir de novo e repassar é uma beleza e nós estamos aqui com mais de 200 alunos ainda que estão pendentes e tem duas ou três observações certamente o Francisco também quer fazer algum comentário o Bruce também rápido mas não não temos pressa e existem perguntas importantes que eu queria pedir aí para o Matheus aquelas que eu observei ali Matheus teve gente você tocou no final teve alguém aqui que eu não estou lembrado o nome mas o Matheus está ligado vai colocar ele disse olha eu não entendi o Uno e ele e ele precisamente perguntou antes de tu entrar na explicação final do Uno que foi no final mas talvez seja importante né e a Laura ela também colocou alguma coisa exatamente aí já está aqui para que todos escutem a Laura Oliveira Albert Olá Sandro podemos pensar sobre o parágrafo 115 está contido aí uma parte importante do método em Marx então tem essa aqui tem aquela do Uno e o Francisco também quer fazer uma anotação eu acho que é muito importante gente isso que o Sandro mencionou aqui meus estimados que ao preparar e a mesma coisa que o Bruce ao preparar tu revisa tudo e tu pega algumas coisas e fica com mais 850 mil perguntas porque não é uma não é não é uma bobagemzinha né isso aqui é o tio Hegel não é brincadeira então também não vamos fazer isso aqui uma coisa que é não é inalcançável cada um vai se apropriando de acordo com o trabalho é assim mesmo então existe o que o Sandro disse aí no final que tu aprende que tem a obrigação da exposição é só aí que tu vai saber o quanto tu sabe né é o agir que nós estávamos discutindo hoje quer dizer tu tem um plano na cabeça tu vai ter que realizá-lo então eu acho que é muito importante Sandro que tu respondesse essas duas questões o Bruce também se quiser fazer um comentário e depois o Francisco também quer já preparar a nossa próxima aula que é importante essa articulação e então Sandro vai lá nós não temos nenhuma pressa não não liga teu teu áudio Sandro é Laura acho eu quando li esse desculpa Sandro eu sugiro que tu comece com o Uno ah o Uno sim mas eu eu acho que a questão do Uno e a questão da Laura elas podem ser respondidas de certo modo juntas por que porque veja só eu acho que não é fácil compreender exatamente o que o Hegel aqui está querendo nos determinar como o Uno ele faz isso no texto e por que não é fácil porque a estrutura argumentativa é essencialmente filosófica se vocês pensarem aqui ela trata sobretudo das categorias do puro ser e do ser determinado eu tive dificuldade porque eu não sou filósofo e não transito através propriamente dessas categorias digamos assim analíticas então vejam só Laura e e bom não sei desculpa a forma de argumentação a forma de argumentação é essencialmente filosófica então para Laura eu diria assim eu não vejo aqui aqui neste ponto específico uma abertura para discutir o método em Marcos eu não vejo acho que no Hegel há muitos momentos que a gente fazia no nosso grupo muitas vezes a gente aproxima o Hegel do Marcos os coloca ali lado a lado mas aqui me parece que não justamente pela questão de que a argumentação aqui transita ainda por dentro do modus de argumentação das próprias correntes filosóficas da época vejam só então aqui nós vamos ter determinação e indeterminação e isso para o Roberto também foi uma fonte para mim de dificuldade e confesso que agora eu estou ficando bastante fluido nisso mas antes não era então o Uno é a chamada unidade excludente para que a gente saiba bem exatamente como isso se processa é importante que a gente consiga acompanhar a argumentação do Hegel também no que diz respeito a coisidade ou a chamada pura essência aonde justamente não é possível elaborar uma noção da coisa mas apenas a coisa como um somatório de atributos então para chegar a noção de Uno eu preciso de uma negação e o Hegel vai dizer a negação é uma mediação e aqui a negação vai ser propriamente a afirmação da qualidade essencial da coisa que é ser universal mas aí é o universal determinado é um Uno ele é um conceito ele é uma noção ele ocupa um lugar no mundo ele tem qualidade e isso é uma oposição porque se uma coisa é assim determinada tem qualidade outra coisa ela não é portanto é uma oposição uma relação oposicional e isso é o contraditório que ele está nos dizendo uma coisa é na medida em que ela é em si e portanto não se relaciona com nenhuma outra portanto tem existência própria e isso a define certo mas por outro lado o que a gente vai vir a descobrir das contradições do próprio Uno que ele é a relação total porque o que ele nega é a totalidade da comunidade em geral como coisidade então ele desmorona nele mesmo certo então não sei se respondi mas é assim que eu entendi então Roberto talvez com essas dicas tu possa voltar ao texto e ler com mais atenção cuidado porque no Hegel é assim vou dizer aqui uma experiência minha às vezes a gente fica fixo com uma ideia preconcebe alguma coisa que leu ali e fica preso naquilo e não evolui porque a gente está preso com uma coisa que a gente acha que é por isso que discutir em grupo é fundamental porque várias dessas momentos que a gente fica preso numa ideia fixa falsa ali do Hegel os nossos amigos aqui o Francisco o Romulo o Nildo o Bruce e tal nos ajudam a dar um passo à frente nos tiram daquele embrólio ali e a gente avança enfim é isso que eu gostaria de responder acho que é a resposta o Sandro claro pegando a questão sobre o método de Marx eu concordo que essencialmente é que aquela coisa que você botou o que a gente está acompanhando aqui não é efetivamente o sistema do Hegel o Hegel está apresentando as figuras de consistência no seu trajeto até chegar efetivamente ao sistema que é a lógica a ciência porém eu acho que dá para a gente chegar numa certa aproximação com o que o Marx fala ali no método de economia política aqui nos dá para ver nos grundrisse que de certo modo tem a ver com o caminho que você e o Bruce traçaram porque o que a gente vê a certeza imediata é essa pura recepção das instanciações empíricas e que se contradiz a si mesma no momento em que você tenta nomeá-las você já está botando um conceito universal que é distinto daquela imediatez pura isso que aí na percepção a gente já tem um grau a mais de determinação como você botou bem então o que o Hegel fala aqui no parágrafo 118 a consciência já não percebe já não percebe simplesmente senão que também é côncia de suas reflexões sobre si e a separa da simples apreensão então basicamente nesse uno que você falou é um conceito da qual você formula a partir reunindo várias determinações empíricas você formula um conceito então olha o que o Marx fala aqui por exemplo no método da economia política ele fala sobre começar com o conceito de população ele fala aqui por isso se eu começasse pela população esta seria uma representação caótica do todo e por meio de uma determinação mas precisa chegar analiticamente a conceitos cada vez mais simples então a percepção seria basicamente esse movimento que o Marx falou você tem um caos empírico que é posto ali no primeiro momento a certeza sensível já agora você formula um conceito mas que ainda é muito pobre ainda é só uma reunião de certas qualidades sensíveis e um conceito determinado então ele para nisso então o universal que ele aparece então o que ele fala aqui no Pairo 129 na percepção ainda você tem uma separação muito clara entre o universal que é esse conceito pensado e as determinações empíricas e basicamente as singularidades as instanciações empíricas é mais preciso então esse caráter ainda puramente empírico dessa forma de consciência ele ainda não chega naquelas mediações imanentes que unem o universal e o singular que é o conceito de universal concreto que o Hegel fala e que no Marx aparece como esse caminho de volta no qual o conceito de capital por exemplo ele tem todas determinações o Marx fala aqui voltando ali na questão da população a população é uma abstração quando deixa de fora por exemplo as classes na quais é constituída essas classes por sua vez são uma palavra vazia se desconhecem os elementos na quais se baseiam por exemplo trabalho assalariado capital etc este supõe troca divisão de trabalho preço o capital por exemplo não é nada sem o trabalho assalariado sem valor então é basicamente isso nessa formulação desse conceito da percepção você está deixando de fora todas as determinações imanentes que constituem o conceito concreto enquanto tal que constituem esse universal concreto o resultado que a gente vai chegar é verdade só depois do entendimento o entendimento ainda não chega nisso é no que ele vai chamar da infinitude que é esse conceito concreto esse universal que contém em si o singular e o particular e todas as mediações necessárias então o que ele fala é basicamente isso que a gente vai ver no próximo pode fazer um pequeno comentário a partir dessa tua reflexão bem rápido sobre o Marx também que eu gosto bastante me parece assim eu vou concordar com a discussão com o modo como o Nildo colocou isso nas nossas discussões à tarde aqui no nosso grupo em determinado momento lá de forma muito perificada o Nildo disse assim o Marx só falou do método uma vez lá na economia política e se a gente quer saber do método a gente tem que estudar é o capital porque não há um guia para o método então até mesmo aí nesse guia nesse guia dos grundos que está o método da economia política nós não temos o método mesmo nós temos a coisa mesmo nós temos a coisa mesmo lá no capital e aonde que o Hegel se aproxima do Marx ou que o Marx se aproxima muito do Hegel aqui nesse sentido hegeliano porque o capital também é também desvanecer de todo e qualquer tipo de determinação que lhe define conceitualmente capital não é dinheiro capital não é mercadoria enfim e quando ele chega finalmente ao seu conceito propriamente dito dinheiro que se autovaloriza ele também desvanece no sistema de crédito então aí há um elemento muito rico que o Marx apreende mesmo do Hegel quer dizer o capital é uma relação mesmo e ele não tem ele não se prende a nada ele elabora as suas determinações e as abandona nesse sentido é aquilo que ele diz tudo que é sólido desmancha e isso é a experiência que a gente faz quando lê o capital os momentos a questão fundamental para mim Sandra a questão fundamental é isso de que esse conceito esse uno da percepção ele é basicamente isso ele é a unidade de sete distanciações sensíveis de que a formulação de um conceito ainda abstrato como no caso que ele tem aqui a população mas vale também para o próprio conceito de capital de que a apreensão concreta que só é exposta efetivamente na lógica e no sistema maduro é isso é o movimento do conceito na qual as determinações vão aparecendo vão desvanecendo mas se desvanecer nunca é uma negação abstrata mas é uma negação determinada no sentido de que é uma superação daquela determinação o capital não é dinheiro mas também é dinheiro o dinheiro é o momento do desenvolvimento do conceito de capital então essa ideia que talvez aproxime que é basicamente a ideia desse movimento que o Hegel está acompanhando que vai chegar ali no entendimento entendimento só para fazer essa ponte só finalizar para fazer essa ponte porque a gente vai ver depois é isso a certeza imediata e a percepção são ainda muito voltados na pura empírica a certeza imediata é o puro empírico as puras sensações ali que vão a percepção você já tem como o Hegel fala um momento de reflexão da consciência sobre si quando ela vai fazer esse conceito mas ainda é um universal sensível o Hegel fala isso claramente é que ele fala assim assim a singularidade quando você formula o conceito assim a singularidade sensível desvanece sem dúvida no movimento dialético da certeza imediata se torna universalidade mas só universalidade sensível uma universalidade sensível é uma indução ela não diz muita coisa o entendimento por sua vez vai atribuir certas categorias que não são dadas na pura sensibilidade é basicamente o Kant são as categorias do entendimento que ele aplica ao sensível para dar um sentido ainda reina aí uma separação entre o conceito universal e o singular da experiência então ainda é uma perspectiva limitada mas que já representa esse movimento de aprofundamento da consciência essa é a ponte que seria que a gente faria a gente viu nesses dois capítulos esse aprofundamento do empírico de uma consciência ainda puramente empírica no entendimento a gente vai ter certos atributos que não são empíricos mas que são aplicados à sensibilidade e aí nisso a gente vai chegar depois à razão só quando a gente chega na razão a gente volta e aí começa a consciência de si a gente vai ver todo o processo acontecendo de novo mas aí fica para os próximos capítulos vai lá Bruce tem uma questão para ti aí a pergunta quem fez aqui foi deixa eu pegar o nome dele o Itamar o Itamar como eu o Matheus sobe para que todos os os demais possam acessar legal a pergunta do Itamar ela é muito boa principalmente para mim que vem de uma escola da linguagem da filosofia da linguagem na verdade a minha escola faz o percurso da fenomenologia de Rússia e vai até Gardner e essa questão da linguagem por exemplo na semiótica de Pierce se são baseadas em Hegel a teoria do signo em Pierce o que eu posso te responder Itamar é o seguinte se você vai pegar um linguista como o Roman Jacobson cuja compilação de textos dele está na linguística e comunicação ele coloca lá com todas as letras que o precursor da linguística estrutural foi Charles Sanders Pierce lá no início do século 20 final do século 19 por quê? porque a própria significação é uma relação triádica de signo que Pierce traz contrapondo-se antes de sucir com aquela relação diádica de significante significado Pierce ele traz uma relação dinâmica de signo porque o próprio signo para ter o seu significado ele se vale de um interpretante que também são signos e esses signos põem em movimento em dinâmica essa relação estrutural o que se poderia imaginar ali um movimento diacrônico da ordem da linguagem que poderia se comunicar com uma instância de transformação ou de mudança dialética em Hegel por exemplo claro que Hegel ele não é um filósofo da consciência ele não é um filósofo da fenomenologia da consciência ele é um filósofo da fenomenologia do espírito enquanto um saber que identifica na verdade na consciência só mais uma etapa para se conhecer já a filosofia da linguagem ela embora tenha já digamos assim para usar o estruturalismo de Foucault ter matado o sujeito uma vez que as categorias não mais vem de uma subjetividade transcendental mas são categorias que a própria linguagem impõe talvez aqui o filósofo da linguística que mais se aproxima de Hegel não seria Peirce embora Peirce ele tenha uma dinâmica do signo que me interessa muito conhecer mais mas aqui seria naturalmente Voloshinov do chamado ciclo de Bakhtin o Francisco não gosta que eu mencione Bakhtin mas então o Valentim Voloshinov no livro Marxismo de filosofia da linguagem ele vai colocar uma coisa que é fascinante porque justamente criticando a ordem sincrônica da língua que sucir tanto põe peso científico Voloshinov no Marxismo e filosofia da linguagem ele vai colocar não você não tem um sistema de língua você não tem essa ordem sincrônica tudo que se passa se passa numa ordem diacrônica denunciados em contextos concretos materiais históricos em mediações sociais então a verdadeira a luta de classe em Voloshinov se dá justamente no palco da definição dos significados que compõem os signos do enunciado claro eu estou aqui fazendo uma relação da linguagem para tentar aproximar com uma mediação social que poderia se aproximar mais com o Hegel com a sua ideia de espírito mas aí eu vou fazer um adendo para poder encerrar essa parte que é o seguinte um autor que vai dialogar muito com o Hegel inclusive todo o final da sua obra é um grande diálogo com a dialética socrático platônica e hegeliana é justamente Gadmer Gadmer que embora tenha vindo da escola de Heidegger ele pega toda aquela ideia de círculo hermenêutico dos existenciais da ontologia fundamental e dá ali uma dimensão a partir da conversação que basicamente traz ali uma fusão de horizontes entre o passado com as autoridades as tradições e aquela relação presente que o diálogo permite autoriza uma abertura de uma linguagem que ele entende como uma abertura dialética mas essa dialética diz ele não é a dialética hegeliana porque ele não vai ir em direção a um saber absoluto mas ele vai se mantendo numa relação de dialogismo mas para uma abertura essa abertura que ele diria que é a dialética de Platão a socrático platônica e eu encerraria colocando essa relação entre linguagem e Hegel por exemplo o que Derrida ele tem uma obra que é o Poço e a Pirâmide um texto o Poço e a Pirâmide que está lá na Hegel e os filósofos modernos se eu não me engano eu não trouxe aqui mas eu acho o Derrida interessante são filósofos que eu estou conhecendo porque ele fala que Hegel é o último filósofo do livro e o primeiro da escrita a ideia de livro seria para Derrida justamente o fechamento do sistema que a gente encontra em Hegel em certa medida na sua ideia do fechamento quando ele coloca os saberes absolutos as figuras do saber absoluto da religião da arte da filosofia mas ali um fechamento em que você já não tem mais as resistências que uma consciência estabelece a partir de uma mediação porque o próprio ser já se conhece o ser já coincide com conhecer no espírito teria um fechamento aqui do livro para Derrida mas isso não desautoriza uma abertura pela escrita dirá Derrida se esses filósofos de certa forma conseguem acompanhar ou retomar Hegel eu diria que o mais próximo é Voloshnov hoje para ter alguma segurança é Voloshnov mas eu estou conhecendo ainda muitos outros filósofos da linguagem para ver se algum consegue ter essa dinâmica que a gente vê em Hegel que é uma dinâmica da própria história a história que ela mesmo estabelece as suas mediações ela mesmo ela mesmo estabelece as suas categorias a noção de tempo e para ver se algum filósofo consegue representar isso como transformação diacrônica ou da ordem da história da linguagem então eu faria só essas considerações que inclusive são objeto de um estudo bem interessado meu boa Bruce bom queria agradecer em primeiro lugar o Matheus Rosa que esteve conosco segurando a onda das perguntas da técnica de tudo isso que é bolsista aqui do Iela e claro a presença de todos vocês que é que justificam o esforço do grupo de estudo aqui do do Hegel foi um prazer estar com vocês o interesse queria também registrar que o chefe hoje ficou bem calminho e tal quer dizer é um signo de que estava todo mundo vinculado à exposição que é muito bom todas as advertências aqui das dificuldades sobram agora todo mundo sabe que é difícil e que é prazeroso que é muito prazeroso e claro o Bruce e o Sandro fizeram duas exposições excelentes o Francisco os comentários muito agudos de sempre e a questão meus camaradas é vocês prepararem a próxima aula como vocês sabem como vocês viram aqui na experiência concreta o Bruce e o Sandro trouxeram a preparação da aula mas quem tem que preparar a aula são vocês vocês tem que preparar a aula essa é a questão essencial quero terminar com isso quem prepara a aula é o aluno e nesse sentido tem que preparar mais até que o professor foi muito eu acho que foi muito honesto digno de registro o Sandro dizia olha eu preparando essa aula eu tive que revisar tudo e ver tudo e eu tenho certeza que também essa foi a experiência do Bruce e essa é a experiência que vocês aí no outro lado vão fazer cada um que vai apresentar vai ter que quase começar do zero não é do zero mas tem que montar um quadro e quando monta quando acha que tem a coisa na sua mão a coisa se esvai novamente mas a gente vai cumprindo as etapas seguindo o roteiro e então ótimo mas eu sei que muita gente vai ver depois mas nós estamos terminando essa aula aqui com 181 alunos eu considero que está ótimo eu sei são 2.200 é eu sei e nós sabemos aqui que muita gente que entra no pique na novidade é que nem aquele sujeito que entra descobre a política na eleição aí acha que ah que maravilha política dois meses depois se convidado para uma reunião ele não quer nem saber então tem muita gente aqui mas eu estou plenamente convencido que a gente monitora que a grande maioria acessa as aulas depois e esses 200 que estiveram aqui foram maravilhosos desde o começo nós começamos com 250 246 eu acho e foi ótimo e a gente se vê no prazo estabelecido fique atento aos e-mails eu sei que tem muita gente que pediu perguntou pelo texto do Bruce e do Sandro eu prefiro mais do que dar uma resposta positiva que a gente reunir antes para discutir mas nós vamos levar em consideração esse pedido de vocês vamos conversar sobre eles e a gente se vê em breve valeu meus camaradas muito bem vindos foi um prazer e até breve Obrigado.